Vamos ver, vamos ver. Fala aí, pessoal. Boa noite, boa noite aí para todo mundo. Vão me dando feedback aí, quem já estiver na sala aí, quem já estiver no chat. Osmar, tudo bem? Como é que está aí? Tudo certo? Vai dando feedback para a gente aqui, porque eu estou colocando aqui para rodar já as configurações. Eu quero saber se o áudio aí está bom, se dá para escutar a gente legal, se está vendo a gente aqui tudo certo, para que a gente possa começar. Eu vou ficar no aguardo aqui do feedback de vocês aí no chat que estão chegando, tá? Olha o Flávio voltando aí. Deixa eu tirar o mudo dele aqui. Flávio está aí de volta, né? Estamos aqui esperando só o pessoal dar o feedback para a gente aqui, tá? Denis, fala Denis, beleza? Boa noite aí, obrigado aí. Nuno, valeu aí pelo feedback. Bom, o áudio está ok, né? E como a gente sabe que hoje é um dia, mais uma das palestras aqui que vai ter bastante conteúdo. Já vou passar aqui para, em breve, já a palavra para o Flávio, né? Para ele começar a fazer a palestra dele, então para a gente não perder muito tempo aqui, ser pontual. Quero já falar para vocês que se tiver qualquer problema na transmissão aí, como sempre, eu venho falando e sendo até repetitivo, mas isso é para o cuidado, para você que está aí do outro lado. Se cair, tiver algum problema na internet, que é algo que a gente não controla, vai recarregando o link lá do grupo do Telegram, quem está lá. Quem não está aí no meu... Quem não está aí no Telegram, mas está aí no canal, recarrega o link do canal, que a gente vai tentando restabelecer da melhor forma possível, mas até o momento, graças a Deus, tudo tem dado muito certo, tudo tem funcionado muito bem, mas isso não está no nosso controle. Pode acontecer qualquer coisa, pode acabar a energia aqui, pode acontecer tudo. Então é legal que você, do outro lado, saiba disso aí. Então, agradeço a vocês aí para estar nessa segunda palestra do dia, aqui desse final de semana conosco. Quero agradecer a você, Flávio, que está aí do outro lado do planeta também, depois você pode falar até onde você está aí para o pessoal. Agradeço você pela presença. Quero deixar bem claro aqui para todo mundo que o dia que eu conheci o Flávio de uma forma bem rápida é através do Juninho. É um tempo que eu passei ali com eles, acho que foram uns dois dias ali no Corinthians, acompanhando alguns trabalhos, levando um trabalho do First Beat lá para dentro. Flávio, super educado, me atendeu muito bem, me recebeu muito bem. Inclusive, a gente me deu carona para ir embora, foi conversando comigo lá até o meu Uber chegar para ir. O cara ficou lá embaixo, ele podia ter subido para a casa dele, mas ele fez questão de estar dando atenção, todo o suporte ali. O cara estava com a família dele, mas fez questão de ficar ali comigo. Então, obrigado, Flávio, por toda a recepção, por essa parceria, por toda essa abertura que você proporcionou lá quando eu estive por lá. E a gente fica muito feliz de você também ter aceitado esse convite, porque a gente sabe que você é um irmão, um grande parceiro do Juninho, que o Juninho sempre falou muito bem de você, sempre falou da sua ajuda para ir com ele como profissional, todo o alicerce que você deu para ele. E o Juninho pode falar melhor a respeito disso. Mas quero te agradecer mesmo por estar aqui conosco, passar a palavra para você, Juninho, fazer uma apresentação a respeito do Flávio. E o Juninho, caindo da cama, seis horas da manhã, já tomou café, já comeu picante, está bem para caramba. Então, quero te agradecer por você estar aqui comigo, nessa jornada, nessa parceria. Fica à disposição para você falar suas palavras para o pessoal. Olá, legal. Boa noite aí para todos. Para mim, uma satisfação ter aqui com vocês, e principalmente com o irmão, que é o Flávio. O Flávio é um irmão que o futebol tem me dado, e graças a Deus a gente tem conseguido produzir muitas coisas juntos. Acho que o Flávio vai tratar de alguns temas que fazem parte da metodologia que a gente escreveu juntos no Corinthians, e depois amanhã é o fim desse congresso aqui, falando parte também da metodologia que nós fizemos lá. O Flávio é um cara visionário, ele sempre tem alguns insights e sacadas que estão muito à frente, e depois muitas coisas que a gente já falava, que ele apresenta, que ele traz à tona, e de repente sai publicação, sai pessoas fazendo. Então, é um cara que tem uma sacada, que tem uma conexão com o mundo das ideias do Platão ali, que é absurdo. Então, é um cara que eu admiro muito. Se ele não é o melhor que eu conheço, ele está entre os melhores, sem dúvida, da preparação física. É um cara genial, e que a gente preza, acima de tudo, é prático. É o cara que resolve o problema na prática. Então, eu tenho certeza que ele vai trazer muito conteúdo bom para a gente, vai trazer muita reflexão boa para a gente quando se fala em treinamento de força. Perfeito. Bom, pessoal, eu vou passar já para o Flávio aqui, iniciar o conteúdo dele. Flávio, se você quiser poder fazer a gentileza para mim, já de tentar ativar seu compartilhamento de tela, pôr na sua apresentação, para mim, saber se está tudo certo, antes de deixar você aqui à vontade. Você que está aí no chat, já passando para vocês aí, qualquer dúvida que for tendo, pergunta, pode ir colocando, não importa em que tempo da apresentação do Flávio, você vai colocar isso, porque eu vou estar filtrando ali. Claro que dependendo da quantidade de perguntas, pode ser que a gente não consiga responder todas e, em alguns casos, até dê para responder todas. A gente vai fazer o possível aqui para poder atender a maior necessidade de vocês aí. E Flávio está aparecendo aqui, está tudo certo, cara. Então, fica com Deus aí. Boa apresentação para você. Muito obrigado mesmo por você estar aqui conosco. Estou aqui no Standby, eu e Juninho. Estamos saindo do vídeo agora. Tenha o tempo que quiser, explane da forma como queira. Fique à vontade. Qualquer coisa, eu estou no teu suporte aqui, tá? Fica à vontade aí na sua palestra. Um abraço, cara. Sucesso aí. Obrigado, André. Obrigado, Juninho. Obrigado os dois pelas palavras. Novidade para mim, está falando praticamente comigo mesmo, né? Apesar de vocês dizerem aí que tem 100, 600 pessoas, não sei, é o certo. É estranho, parece que eu estou refletindo, né? Falando aqui comigo mesmo. E queria primeiro, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estar falando com vocês todos. Eu não sou um cara muito de aparecer, mas acredito que essa seja uma das ideias também por trás desse curso que vocês idealizaram. Eu vou procurar dar o meu contexto da minha interpretação dos dados que a gente buscou. Algumas coisas que, como o Juninho citou, que eu e ele tivemos insights, né? Obviamente sempre baseado, sempre alicerçado em ciência, mas tivemos insights. Algumas coisas que, de repente, trouxemos para o futebol lá atrás, como o Flywheel, né? Que a gente começou a usar lá atrás e não sabia direito como usar. Estamos também apresentando. Queria dizer também que é um exagero do Juninho, né? Dizer que é visionário, não é nada disso. Sou um cara que gosto muito dessa parte de treinamento de força. Gosto muito, valorizo muito a nossa função enquanto preparador físico, né? No futebol. E eu penso muito, assim, a nossa aplicação de conteúdos, de treinamentos, ela tem que ser simples, né? Ela tem que parecer, entre aspas, fácil, tem que ser prática. Essa sempre foi uma discussão minha e do Juninho, de como deixar aquilo que a gente está procurando atingir, né? Os meios, os métodos que a gente utiliza para melhorar a performance dos atletas, seja onde faça entendimento para todos, inclusive para os atletas, né? Então, dito isso e agradecendo mais uma vez vocês, vamos aqui direto dos Estados Unidos, né, André, que você perguntou. Vamos tentar mostrar um pouquinho do nosso trabalho, né? Das ideias minhas e do Juninho, que vocês vão ter podendo também acompanhar amanhã a aula dele, que se completam e fazem parte de uma metodologia que nós escrevemos e sempre estamos tentando aprimorar. e que no futuro, né, já aproveitar e dizer, nós pretendemos publicar um livro, né, que a gente já está trabalhando nisso, e os interessados aí depois quiser conversar por Instagram, enfim. Então, é isso. Vamos lá, vamos começar. Pegando o tempo aqui da palestra sem feedback, né? Então, vamos lá. Meu tema hoje, né, que me designaram foi falar do treinamento de força e potência aplicado ao futebol profissional, e já aqui quero fazer um parênteses, né, que em alguns momentos eu vou colocar dados de base, né, das nossas ideias para base, porque eu acredito, né, e os slides vão mostrar isso, que tudo se trata de um contínuo, né, do treinamento, né, até na progressão. Então, algumas coisas eu vou contextualizar mostrando como dar o início, e, obviamente, né, como é o nosso tema, como fazer no profissional. Confesso para vocês que eu tinha bolado milhares de slides aqui, mais ou menos essa limitação do tempo em torno de uma hora, vou tentar cumprir isso. Deixo um pouco restrito, né, para, de repente, ir um pouco mais a fundo, mas eu tentei ser direto e reto, sem muita firula. Também tentei não montar uma palestra que eu ficasse aqui explicando a última publicação, um slide, a curva disso, a curva daquilo, mas, assim, olha, a ideia é essa, se baseia nisso, e a aplicação é essa, entendeu? Um negócio direto e reto. Quem quiser, né, quem quiser aproveitar esses conteúdos, pode olhar e vai falar, putz, eu consigo iniciar esse processo amanhã, aqui no meu clube, se eu quiser, né. Dito isso, também aproveito, já para contextualizar, o que eu sempre digo com o Juninho, né, uma metodologia, uma sistematização de trabalho não pode ser escravo de tecnologia, né, de jeito nenhum. A ideia, a ideia, o conteúdo, tem que ser correto o tempo todo, né, o seu norte tem que ser correto. E se você tem a tecnologia, você fica mais assertivo, né, então você tem que ser eficaz o tempo todo e pode ser eficiente de acordo com a estrutura que você tem. Com mais ou menos tecnologia, quanto mais tecnologia, mais eficiente, mais individualizado, de repente mais automatizado são os processos, mas vocês vão ver que o que eu selecionei para falar é possível, é extremamente, né, é possível ou não, é completamente possível de ser feito sem tecnologia nenhuma, né, com o mínimo do mínimo, com o Excel, planilha e boa vontade, né. Então, vamos lá, vamos andando. Uma breve apresentação de currículo, acho que isso daqui não precisa de muitas delongas, né, me formei na FMU, fiz pós-graduação em futebol da Gama Filho, fiz um curso de aprimoramento em treinamento de alto rendimento na Rússia, fiz fisiologia do exercício no CIT, né, que é o São, agora voltou, né, um pessoal na Unifesp, mas é o pessoal da antiga pós-graduação da Unifesp, tem uma pós-graduação que, acredito ou não, me somou muito em bodybuilding, né, foi uma coisa, é um tema que eu gosto de estudar, e fiz no momento que queria dar uma mudada de áreas e muitas das coisas que eu vi, né, não treinar um atleta de futebol, não estou dizendo isso como um bodybuilding, mas as ideias que os professores que lá estavam, que todos eles eram professores da prática, mesmo sendo doutor, alguns sendo doutores e etc., no mais alto nível acadêmico, todos praticantes de bodybuilding, né, colocam, colocavam, e eu me inspirei muito, né, ideias que eu peguei nesse curso para corrigir até e para traçar novas estratégias, né, também tenho, agora estou em processo de renovação, mas tenho certificações da National Strength and Condition aqui dos Estados Unidos, não tão válidas, né, mas estamos revalidando, né, voltamos para cá agora, estamos revalidando, tenho 11 anos de história ali dentro do Corinthians, né, que eu trabalhei até o começo desse ano, quando eu decidi me mudar aqui para os Estados Unidos, deixei, graças a Deus, portas abertas lá, deixei grandes amigos, também um lugar de maior aprendizado da minha vida, né, que me possibilita estar aqui falando com vocês, e também tenho as licenças de pró da CBF em preparação física e licença B de treinador, só uma contextualização rápida e seguimos, né. Então, os conteúdos hoje, não necessariamente nessa ordem, eles se misturam, né, começo com um pensamento crítico, né, para dar uma contextualizada na minha maneira de pensar, e depois os outros, do 3 ao 5, a metodologia, métodos e meios de treinamento, controle de carga e aplicações práticas, eles vão se fundindo ao longo da explicação, né, ao longo da explanação. Conseguimos. Antes disso tudo, eu queria só mostrar uma coisa, né, se você jogar hoje, se não me engano, eu joguei hoje de manhã ontem à noite, a palavra soccer no PubMed, você pode, você pode ver que ao longo dos anos, milhares de publicações, e nos últimos cinco anos, só nos últimos cinco anos, 4.407. Se jogar força, então, ou potência muito mais, de repente a combinação delas menos, mas só para contextualizar que se você não for crítico, você não vai conseguir selecionar as melhores ferramentas para você, entendeu? Então, muitas vezes, a gente, principalmente nós, da educação física, se pega no modismo, às vezes, ou então muda radicalmente tudo para fazer um novo conceito, que mesmo esse novo conceito estando certo, acabamos, acabamos abandonando ferramentas importantes no caminho, ou condenando algumas, e eu, particularmente, acredito que não se deva fazer isso, você, ferramenta, conhecimento, você acumula quanto mais você puder, porque sempre, em algum momento, em algum contexto, você pode precisar de uma delas, e ter, como bem disse o Juninho, no começo, ter um insight, ter uma sacada, ou pensar um jeito diferente para resolver um problema, não é? Então, dito isso, evidência e prática são coisas que tem que se alimentar, não é? Você tem que atuar baseado em prática, e essa atuação, essas evidências, também tem que ser alimentada pelas suas experiências, então, é o eterno equilíbrio de ser prático e ser acadêmico, vamos dizer assim, e quando você pende muito para um lado ou para o outro, as coisas acabam perdendo ou sentido ou perdendo o controle, não é? Então, uma coisa que eu vivo falando para o Juninho, quando a gente acaba tendo discussões, debates, às vezes até um pouco acalorados sobre como levar um determinado tópico, a ciência isola as variáveis para explicar um fenômeno, mas a prática é a gente lidar com todas essas variáveis ao mesmo tempo, então, você tem que entender isoladamente as coisas, mas tem que entender o todo, você tem que saber que, de repente, alguma coisa está ali no meio da sua atuação prática, ela não é o que gera o resultado, mas ela é catalisador para as outras coisas, principalmente quando se trata de exercício, às vezes é uma discussão muito acalorada, muito profunda para ser muito específico ou não, ou isso é muito geral, isso é funcional, não é funcional, é essa linha ou não é essa linha, então, na minha visão, quando se trata de treinamento, o treinamento é um todo, cara, ele é um círculo, mas vamos tocando que isso vai ficando mais claro, então, só separei uma frase aqui do Einstein que ele diz que se você não consegue explicar alguma coisa de forma simples, você provavelmente, ou você não entende daquele determinado tema o suficiente, então, muito do que eu penso é nisso, quando você vê grandes professores que dominam um determinado fenômeno, um determinado método, um determinado conteúdo, eles fazem aquilo tudo fazer muito sentido de forma muito fácil, e isso vale tanto para o lado científico, o cara domina a fisiologia, ele domina os processos de treinamento, e na explanação dele parece ser tudo muito simples, e na verdade é simples porque ele entende muito, ele consegue digerir aquilo, e assim isso vale para a prática, você vê grandes preparadores físicos que controlam grupos e todos os, ou ao redor das coisas que acontecem no dia a dia do futebol, muito fácil, o cara dá o treino que ele quer sem ser contestado por jogador, todas essas coisas por meio à prática que você vê que também você conseguir fazer a execução da coisa simples te torna sábio nessa linha de pensamento do Albert Einstein. Dito isso, eu queria lembrar aqui uma das grandes polêmicas que tem no futebol que é em relação ao treinamento realizado em caixa de areia. Temos um dos grandes, representante não é bem a palavra, mas um dos grandes encabeçadores desse tipo de metodologia é o Antônio Mello, um preparador físico que graças a Deus eu tive o prazer de conhecer e poder observar ele em campo e ele utiliza essa ferramenta como poucos e muitas vezes, mas muitas vezes foi criticado de forma pesada, de forma pesada e nunca oportunizaram ou se oportunizaram ele também não, por conta de tudo que é falado, nunca se posicionou, mas em continuidade com o meu raciocínio, esse é um ótimo exemplo de um cara que é o sábio da prática. É um cara que está, se eu não me engano, o Melinho está com 70, 71 anos, trabalhando em alto nível, hoje é preparador físico do Palmeiras, multicampeão, extremamente bem sucedido na vida, é quem está no meio, quem convive com o jogador profissional, por grande parte, para não falar todos, todos os jogadores ou reportam como um dos, pelo menos, pelo menos um dos cinco melhores que eles trabalharam, se não o melhor, isso estamos falando de um senhor que está com 70 anos e mesmo assim, de quem consome o trabalho dele, ele ainda é extremamente reconhecido e às vezes a gente vê pessoas jogando pedra, e de vez aproveitar um posto de conhecimento desse, quem lê um pouco sobre coaching, isso aí é o perfeito coaching, não é esse coaching que a gente vê por aí, esse é o coaching de verdade, como é lidar com tanto tempo em alto nível, com tanto tipo de jogador, com tanta situação que ele vivenciou e contornou e conseguiu ser bem-sucedido, conseguiu ser vitorioso, então deixo aqui minha homenagem para ele e para continuar essa linha, está aqui, esse artigo, desculpa, aí de volta, esse artigo de revisão, de forma rápida, nem quero me alongar nisso, conclui o seguinte, que o treino na areia tem um maior custo energético quando comparado com outras superfícies, incluindo a grama, evidências fisiológicas e biomecânicas mostram que pode afetar positivamente o desempenho em solo firme, tanto grama quanto em outra superfície, ele causa menores danos muscular e menor dor tardia e menores decréscimos em desempenho, em relação ao ciclo alongamento e encurtamento e, por exemplo, em uma das manifestações dessas, do ciclo alongamento e encurtamento, que é o salto contra movimento, ele não, obviamente, ele não melhora, não é o meio mais indicado, vamos colocar assim, para se utilizar, para ter melhoras nesse componente e isso é muito simples de entender, pega uma bolinha de pingue-pongue e joga no chão, pega uma bolinha de pingue-pongue e joga na areia, a areia, por característica, dissipa a força e não permite justamente o que é o ciclo alongamento e encurtamento, que é devolver, você aplica a força no chão e ela devolve a força para você nesse processo de acúmulo de energia, de transferência de energia cinética, o acúmulo de energia elástica, então, para esse ponto de vista, não é a melhor estratégia, no entanto, ainda assim, essa revisão conclui que não houve diferença observada entre os grupos de treinamento para melhorias no sprint, mesmo o sprint envolvendo uma ação que envolve o ciclo alongamento e o comportamento, e aí, no ativo, o autor discorre a respeito de, de repente, a velocidade que é feito, que foi feito nessa coleta, ou mesmo o fato da areia dissipar a energia, não foi o suficiente para atrapalhar, mas independente disso, vai procurar um artigo ali, outro aqui, só por esse contexto, alguém deveria ter ouvido qual era o ponto que ele estava querendo trabalhar, que situação na programação de treinamento dele, ele estava utilizando, e o porquê, e a gente nunca ouviu, e mesmo assim, até recentemente, a gente vê na televisão pessoas, na minha opinião, fazendo um ataque gratuito, então, com base nesses achados, por exemplo, eu falo, existe mesmo meios de treinamento que devem ser condenados, ou não, ou eles, todos os meios podem ser úteis ou otimizados, dependendo do contexto, vale a reflexão, seguindo essa linha de quem consome, você tem que ser bom só porque você é um grande estudioso, mas quem consome o seu trabalho tem que te relatar um feedback positivo, então, aqui, eu aproveito para mostrar um parte, a gente vai, ao longo da explanação, falar um pouquinho de cada uma dessas situações, então, o treinamento excêntrico usando o flywheel, o inercial, um sobrecarga excêntrico acentuada, treinamento criométrico, aqui, a gente pode observar nessa foto aqui do love, do lado direito, ele com sensorais, monitorando o impacto de cada contato no solo, aqui, eu particularmente não vejo muitas pessoas usando, mas a gente tinha uma estratégia aqui para a saída ser sempre parecida, e aí monitorando a velocidade que ele passava, se ele estava tendo evolução na velocidade que ele passava esse circuito de multissaltos, então, está aí um controle usando uma tecnologia que hoje em dia já não é tão cara, que muito lugar tem que fica, às vezes, de escanteio, que é a fotocélula, obviamente, isso aqui para fazer com um grupo todo, tendo, sei lá, 30 atletas, de uma vez, é difícil, não é tão viável assim, mas em casos como foi essa situação de 2015, extremamente possível, então aqui a gente tinha as fotocélulas, se não me lembra, eram três fotocélulas, sensorais, aqui do lado esquerdo o inercial mostrando ou a velocidade a 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 precisarmos observar aqui tanto da excêntrica quanto da concentra, então esse flywheel tinha essa possibilidade de aferir para a gente regular o tamanho do disco, já aproveitando um spoiler aqui, não é simples de regular isso, porque demanda tempo, mas, de novo, um protocolo que foi feito de forma individualizada e e as evoluções aqui, os ganhos foram absurdos em termos de números, só para vocês terem uma noção, o Juninho teve presente nisso, depois, de repente, se tiver algum tipo de bate-papo no pós-aula, ele pode até relatar, o cara chegou a fazer saltos aqui gigantescos, de quando ele embalava, não me lembro, mas perto de um metro de distância de cada um, um metro e pouco, medido, era tudo marcado no chão, as evoluções, tudo controlado, está aqui o Luciano Rosa, nosso fisioterapeuta do Corinthians e também biomecânico, então fizemos esse trabalho em 2015, numa época que o Love chegava da China, estava tendo o rendimento aquém, por conta de readaptação, muitos anos jogando fora, em um nível competitivo, de repente, menor do que o nosso, é um cara que sempre se cuidou, mas, vê, né, se expor uma prática em um menor nível, tanto o físico quanto o técnico, retira, né, a condição, né, do atleta, então, aqui, essa situação foi muito emblemática na minha carreira, porque já tinha se tentado de tudo, né, aqui, uma abordagem mais funcional ou uma abordagem diferente disso e aqui, nessa época, eu como auxiliar, né, fui incumbido de resolver o problema, né, com a auxílio do Luciano e de outros colegas e conseguimos, né, então, na sequência, isso é uma das coisas que mais me me inaltece, né, quando eu olho para trás e vejo o trabalho e o que vem agora. meu grande amigo, meu grande parceiro, meu grande irmão, Flávio Grava, que prazer, meu parceiro, estar participando dessa sua live online. É, meu querido, como é que eu posso falar de 2015, que foi um ano muito especial, não só para mim, eu tenho certeza que para vocês também, da preparação física do laboratório, cheguei num momento muito difícil da minha carreira, voltando da China, onde não se exigia muito da parte física, né, então, eu cheguei no Corinthians muito atrás dos outros jogadores, não tinha feito pré-temporada, enfim, então, aquele momento ali dentro do laboratório, junto com você, com o Luciano, com os outros preparadores físicos, enfim, foi muito importante, mais com você, porque a gente ficou mais tempo, muito mais tempo juntos e, graças a Deus, com todo aquele material que tínhamos ali, com o seu profissionalismo e com a minha entrega, graças a Deus, deu tudo certo, consegui recuperar minha forma física, consegui disputar a posição e naquele próprio ano, naquele Campeonato Brasileiro de 2015, fui feliz em ser vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro e artilheiro do time na temporada, então, graças àquele trabalho ali dentro do laboratório, com o ioiô, com saltos, enfim, todo aquele processo ali que nós tivemos, graças a Deus, papai do céu, nos abençoe, deu tudo certo para que a gente pudesse dar sequência aí na nossa carreira. Meu querido, beijo no seu coração e uma boa, que você possa transmitir aí tudo o que você sabe para as pessoas que precisam. está aí, não tem como não ficar um pouco e vai descido com isso, mas, pós esse período de 2015, o Love voltou para a Europa, foi jogar no Mônaco, depois teve mais uma passagem para o Guia, enfim, hoje volta no Corinthians, foi um momento especial que nós lá no Física barra Laboratório barra Fisioterapia pudemos vivenciar, colocando em prática a ciência e os nossos insights, as nossas convicções. Dito isso, continuando, um outro dado importante que eu gostaria de mostrar em relação à utilização dessa metodologia, é um fenômeno aqui, agora esse dado aqui é do Juninho, que mostra o número de lesões, de acordo com, melhor dizendo, o efeito de duas partidas na semana, na performance física e na taxa de lesões. Por esse artigo, você pode comparar as médias e o número de lesionados que o Juninho tem, você faz o cálculo, olha os números que o Juninho achou, 0,17, 0,0039, isso é lesões por tempo de exposição ao trabalho, ao treino, ao jogo. Então, o que coloca isso? Atletas bem condicionados, que tem progressão de carga, que os conteúdos se interconectam, que tem uma interconexão obviamente com todas as áreas, se lesionam menos, não se trata de um exercício mágico ou de coisa do tipo, ou de uma metodologia mágica, é a interconexão, são as coisas que se conversarem, produzem resultados desse tipo. eu também sei, apesar de não poder mostrar os dados aqui para vocês, mas saíram matérias, etc., mostrando também o lado de performance do time do Juninho, que também, isso aí eu vou deixar para ele explanar na aula dele, se for o caso, mas de uma metodologia que nós compartilhamos, de uma ideia de treinamento que nós compartilhamos, que nós desenvolvemos sempre juntos, e que emprega a simplicidade nas coisas, ser crítico e simples o tempo todo. Vamos lá. Então, do que se trata essa metodologia? E aqui vai aonde começou o desenvolvimento disso no Corinthians. Ticos de treinamento, onde você começa nas menores idades, 11, 13 anos, que é o que possibilita hoje, que possibilitava hoje o Corinthians, nós começarmos a atuar com preparadores especializados, voltados para essa área, a gente procurava aumentar o repertório motor e possibilidades motores. Aqui, habilidades funcionais básicas, você alimentar, o treino é voltado para capacidades, habilidades básicas, que se correlacionam muito com o movimento, obviamente, com o treino também específico, mas a está ensinando, dando repertório, desde técnicas de exercício até outras técnicas diversas, alimentando o vocabulário motor dos jovens. Na segunda evolução, no segundo ciclo, na segunda etapa de treinamento, que ocorre lá no, por volta do sub-15, otimizar essas respostas estruturais e funcionais. Então, aqui começa a grande problemática aqui, começa a ocorrer os fenômenos de maturação sexual, de pico de velocidade de crescimento, grupo muito heterogêneo e por aí vai. Também precisa de um preparador físico especializado e no sentido de ser um cara detalhista. aqui se aplicam ideias de bioband, de treinamento, de treinamento. Hoje nós já vemos em alguns lugares essa concepção para jogos. O que seria essa concepção? Que é dividir a inscrição no campeonato, você montar times e pôr para disputar jogadores que estão no mesmo momento maturacional. Então, se faz o cálculo pelo pico de velocidade de crescimento e altura predita e eles estão em alguns países tentando introduzir isso. Eu, particularmente, acredito que para a competição, pelo menos a curto prazo, eu não acredito isso ser possível pelo monte de coisa de logística que envolve. Mas, a ideia por si é fantástica. Então, nós aplicávamos esses conceitos e aí com diversos controles. Pico de velocidade de crescimento, acompanhamento bioquímico de médico especializado, o que mais? Estruturação dos treinos, quer dizer, o conteúdo era o mesmo muito parecido, só que individualizando em subgrupos o volume, a intensidade, otimizando quem precisa de mais descanso. Então, tendo esse cuidado de respeitar a individualidade biológica dos atletas, para você potencializar o treino e todos eles conseguirem evoluir ao mesmo tempo. E no sub-17, sub-20, aqui, a nossa realidade já começa a migrar vários jogadores para profissional, quando você tem jogador diferenciado e posso citar vários aqui dentro do Corinthians, como Marinhos, Malco e etc, Mariano, enfim, Maicon, os mais recentes aí, que já, nessa idade, ou próximo dela, 17, 18 anos, já estão chegando no time profissional e também precisam continuar tendo um trabalho direcionado, diferenciado, quando já estão na longevidade competitiva, aqui, na longevidade de rendimento, mas isso aqui acontece muito, eu acredito, eu posso, até até, eu não tenho números, mas assim, a observação aqui é simples, isso acontece em todos os grandes clubes, os jogadores realmente diferenciados, acendem a um profissional com essa idade e no Corinthians, e aí eu posso falar com propriedade, os que realmente eram utilizados, que se destacaram e foram titulares a maior parte do tempo, a grande maioria, não todos, obviamente, mas a grande maioria, esmagadora maioria, eram de idades recentes, assim, 18 anos, não eram jogadores de 23, 22 anos, até por conta de características do nosso mercado, enfim, é uma mistura, né, de variáveis que levam a esse fenômeno, inclusive a realidade financeira, então, muito embora se tenham mais categorias para cá, muitos times e alguns times realmente usam ou priorizam, né, cumprir essa escada, né, então, pô, vamos precisar de um jogador da base para o time de cima, primeiro procura, de repente, num sub-23, se não tiver, os mais, os que têm mais tempo de sub-20 e assim sucessivamente, né, muito embora tenha alguns clubes que façam isso, quando o cara realmente é bom, ele fura esse processo e aí leva um lado, né, que não tem a ver com a nossa atribuição, de quanto é útil ou não a gente pelo lado financeiro levar isso adiante, né, ou se é e como fazer, porque também o lado oposto da moeda é se você tem um time profissional muito forte, de repente chega no sub-20 vários jogadores promissores que você não acende ao profissional, porque tem um craque lá, experiente, no auge da carreira, que acaba bloqueando esse cara, então você poderia ter mais tempo desse atleta sob o seu controle e continuar o processo de formação elevando os potenciais dele físico, técnico, tático, etc., e também me parece bom também, né, então é uma questão de o clube pesar o que vale juntar todas essas variáveis e ver qual é o custo-benefício para cada clube, para cada linha de pensamento administrativo, mas pelo lado de treinamento faz sentido, mas a gente sabe que na prática muitas vezes a gente fura e vai buscar esses atletas mais novos por uma questão muitas vezes mercadológica, né, seguindo essa nossa ideia está em congruência com modelos de time grandes, né, aqui eu tinha o modelo do Fahenor, tinha o modelo do Borussia Dortmund, mas eu resolvi pegar aqui o do Arsenal, né, que foi publicado no Journal of Strength and Condition, que mostra, né, as propriedades de quem e quando fazer cada uma das avaliações, né, quantas vezes, então, tudo muito bem catalogado, fundamentado, periodizado, e você vê a quantidade de intervenções, de coleta de dados que eles fazem, monitorando principalmente maturação e desenvolvimento de força e condicionamento físico, né, em diversas maneiras, pelo lado biomecânico, pelo lado fisiológico, pelo lado de maturacional, como eu já disse, enfim, e aí quem faz, quando faz e quantas vezes faz, é completamente explicitado, seguindo, opa, desculpa, ainda sobre a metodologia do Arsenal, é o que eu, a gente chega nisso daqui, essa coisa mais interessante da explanação que eles publicaram, né, esse círculo aqui, uma roda, não adianta ter uma ponta aqui que se destaca, ou então ela ser menos evoluída que as outras, que a roda não vai girar redonda, ela precisa ser equilibrada, e esse equilíbrio aqui, tá aqui dentro do jogador, né, por isso que quando, quem já teve oportunidade de conversar comigo, quando começa, ah, eu sou de tal teoria, eu sou a favorável aqui, pra mim não tem isso, pra mim tem o treino de futebol, tem o treino que melhora o atleta pra jogar futebol e ele tá aqui no meio, e aqui podia estar escrito o que você quisesse, força, endurance, técnica, tática ou não, como tá aqui, esporte science, coaching, seleção de talentos, operacionalização, qualquer coisa, todas essas coisas elas se conversam e isso tem que rodar, e aqui tem um jogador, do outro lado tem outra roda dessa que é outro jogador e todas essas rodas formam o time, todas elas tem que estar em sincronia, como disse, e mostrei lá na nossa teoria, na nossa metodologia, vai de encontro também, competência funcional, ganho de habilidades motoras, integrar tudo isso com condicionamento, ter desempenho, planejamento e periodização, isso tudo, quando você vem pra cá de forma flexível, então aqui tá todo suporte, e como eles captam jogadores, então você pode chegar pelo development, ou você pode chegar direto por o first team, todos e todos estabelecem um programa individual que eleva o jogador, que por consequência eleva o todo, e o todo também eleva o jogador, e essa relação recíproca, a gente quando realizou, eu e o Juninho começamos a concatenar as ideias, chegamos no modelo até antes de achar essa publicação do Arsenal, e ficamos muito felizes das ideias, coincidirem, e eu quero destacar, quem já viu os livros do Antônio Carlos Gomes, mostra a distribuição das capacidades e das habilidades motoras ao longo das idades, que tem um monte de xizinho, onde é mais, onde é menos, onde tem período crítico, período sensível, a determinada abordagem de treinamento, esse é um quadro, uma releitura, uma atualização, uma outra maneira de olhar o mesmo fenômeno, e aqui, como é o tema da nossa aula, eu queria destacar, olha a participação da força ao longo, olha quando o cara começa, dois anos aqui, ao longo da carreira, ao longo da vida desportiva do sujeito, força, potência, velocidade, agilidade, todas elas são inerentes ao treinamento de força e potência, a hipertrofia, e como que, isso aqui para mim é fantástico, é muito simples de entender pelo tamanho da letra e as cores, é autoexplicativo, mas você vê idades pré-pico de velocidade de enriquecimento, pós, contextualizando com estruturação de treinamento, então aqui pouco estruturado, sem estrutura, pouco estruturado, sem estrutura, pouco estruturado, moderadamente estruturado, onde nós pegamos, aqui no Brasil, normalmente, sub-11, estruturado, lá para o sub-15, onde começa o problema de verdade, e muito estruturado, obviamente, quando ele chega ao profissional, levando em consideração os picos, levando em consideração o processo cognitivo, comportamental, levando em consideração habilidades básicas, esse FMS aqui, vale ressaltar, não é o FMS que, porventura, alguém pensou de avaliação, mas são as habilidades motoras fundamentais aqui, essa tradução aqui, aqui esporte específico e skills, habilidades esportivas específicas, então tudo se trabalha o tempo todo, e quando você vai ver a prática da coisa, muito embora outras publicações, outros guides, mostrem de uma maneira, particularmente, eu acho uma maneira muito difícil de você concatenar aquelas ideias, isso daqui mostra uma simplicidade, porque acaba acontecendo tudo ao mesmo tempo e as prioridades são diferentes, e aí vem o estado de arte da preparação física, que é você entender isso tudo e saber direcionar a sua abordagem, e vai também muito em contra as nossas ideias e também mostra como mais do que nunca uma coisa que é o que rege a maior parte dos esportes, para não falar todos, talvez com a sessão de powerlifting, a velocidade, o cara ser veloz, ser potente, é o que faz a diferença sob o ponto de vista, obviamente, físico. Então, seguindo, isso, a metodologia também, na minha opinião, obviamente, respeitando cada período, ela tem que trabalhar em cima de especificidade, sim, muito mais quando nós pensamos em treinamento, agora, puxando para o foco principal da palestra, que é o treinamento de atletas profissionais, e aí, falando de treinamento neuromuscular, vendo os padrões neuromecânicos, o que deveria ser essa especificidade? Padrão de movimento, e padrão de movimento, não esse que está vindo à cabeça de todos, mas o gesto esportivo, ação muscular, velocidade de contração e orientação dos vetores de força, na força aplicada. então, os padrões de movimento aqui, não é, olha, ele agacha perfeitamente, não, é respeitar o padrão de movimento do futebol, por exemplo, então, aqui, você é possível em alguns exercícios, você acertar uma dessas variáveis, duas ou mais, ou acertar todas, alguns exercícios, que eu dei o nome de ecológicos, são exercícios que acertam todas, ecológicos por quê? Por exemplo, vamos pegar um agachamento como exemplo aí, uma pessoa tem diferentes tipos de formação pélvica, então, o encaixe da cabeça do fêmur ali, pode ser diferente entre a mesma pessoa, o lado direito tem uma formação óssea e o lado esquerdo tem uma outra formação, o que às vezes faz a pessoa ter um pé um pouco rodado para fora e o outro não, por exemplo, a proporção de membros facilita ou não facilita um agachamento completo e assim vai, rigidez, músculo tendino, a rigidez, o stiffness, também, só para pegar o exemplo disso, porém, numa modalidade como o futebol é inerente e aqui, por isso que eu deixei essa frase aqui embaixo, é inerente que todos os atletas são bons em correr e cada um corre sobre um aspecto mecânico, obviamente, obviamente, é possível lá embaixo mexer no aspecto mecânico e realmente mudar um padrão de corrida? Sim, é possível. é possível melhorar, mas não ter a perfeição quando é adulto? Difícil, mas é possível melhorar um pouco, porque aí tem aquela condição de ele recorrer em situações que tem a bola e ele recorrer ao padrão que ele acumulou por anos, mas, enfim, mas é possível você, por exemplo, com exercício de corrida tracionada na, com a carga, com a carga ideal, conseguir correr com ângulos, com as acomodações biomecânicas individualizadas, ter o tipo de ativação muscular que ele precisa, ter a velocidade de contração e ter os vetores de forças que necessita, por exemplo, né? Então, sempre quando você vai pensar na escolha do exercício, muito embora, muitas vezes, você não vai acertar todas essas, essas, essas variáveis aqui, você tem que pensar em acertar alguma delas e o porquê que você está acertando a que você escolheu, ou as que você escolheu? Levando para frente, né? Como nós enxergamos a força? Obviamente, isso tudo tem subdivisões, o treinamento neuromuscular tem subdivisões, força isso, força aquilo, potência, elástica, desculpa, elástica, reativa, reativa, etc, 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 com, sem, só com fase concêntrica, com ciclo alongamento e importamento, etc, 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 só que, quando nós estamos lá dividindo uma metodologia, né, dentro de uma estrutura de um clube, quanto mais simples for a comunicação, mais fácil é, mais fácil é, para você, olha, não, eu estou nessa fase fazendo isso por causa disso, eu estou nessa fase fazendo isso por causa disso, não, eu estou fazendo os dois por causa disso, 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 e a gente ter uma terminologia unificada, né, a nossa área, principalmente no Brasil, que recebe influência de diversas escolas, e aí, por consequência, tem diversas traduções, e mesmo, né, se você pegar um livro de teoria do treinamento escrito por um francês, um russo e um americano, de repente, vão ter nomes diferentes para expressar as mesmas coisas, né, até tem um professor, professor aqui no Brasil, que é o Bernardo, que bate bastante nisso, né, se você usa, por exemplo, o sistema internacional, força é força, potência é potência, e assim vai, né, mas, na realidade, a realidade é que tem diversas nomenclaturas, aí tem uma linha de funcional, tem uma linha de, mais tradicional, vamos dizer assim, tem diversas influências, então, quanto mais fácil deixar a comunicação entre quem está realizando o procedimento, melhor é. Então, lá, nós resolvemos, né, simplificar, de maneira de o treino neuromuscular trabalhar sob o ponto de vista de força e potência, e ele tem um viés de prevenção de lesões, né, que também, os preventivos aqui entram meio que com exercícios complementares, né, não que um exercício por si só vá prevenir uma lesão, né, eu acredito que a o conjunto das coisas, né, e o controle da carga aqui acaba tendo esse efeito protetor, mas a gente deu essa nomenclatura, e, por exemplo, para ilustrar, a gente sabe que em ações de sprint, os músculos que mais se desenvolvem por escudo são os músculos posteriores, né, glúteo, os posteriores de coxa, etc., e os adutores. Então, você ter uma atenção especial em posterior e adutor é de bom senso, né, e a atenção aqui vai em diversos sentidos, tanto pensando naquele aspecto de padrão neuromotor, de como é feita a contração, velocidade, até em situações da estrutura muscular, tamanho do fascículo, né, o comprimento, se é um músculo hipertrofiado, quer dizer, se você pegar, fazendo uma analogia simples, uma corda, ela tem mais fios, e os fios mais longos pressupõem que essa corda é mais forte, né, tal qual o músculo, ela é mais difícil de romper. E aí, fazendo essa mesma analogia, levando para as outras coisas, essa corda sendo específica para aguentar alta tensão e alta velocidade, ela não rompe. A ideia é essa, né, então, vem aqui essa ideia, às vezes, de trabalhar com exercícios não tão funcionais, vamos colocar dessa maneira, como abduções, abdução com engajamento do corpo, então, o cara deitado em decúbito lateral, numa prancha, fazendo abdução, e tantos outros que nós temos aí, que tenho certeza que todos vocês conhecem. Aí vem uma das nossas sacadas, né, exercícios fundamentais. quais eram, por que que a gente determinou exercícios fundamentais? Qual era o problema, e eu acredito que vocês passem por isso, de comunicação entre uma categoria e outra, né, e às vezes até de prescrição. Nossa, preparador físico. Eu já não, e acredito que todos vocês já vivenciaram isso, pessoas que trocam muito o repertório de exercícios que usam, por exemplo, ah, tal treino, vai para uma sessão, o cara, vamos pegar qualquer exemplo aqui, o cara faz o agachamento, aí na outra sessão tem uma outra, um outro caráter, tal, 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 quando ele vai repetir de novo uma sessão do mesmo caráter, ele não coloca o agachamento, ele coloca outra coisa, e aí você não consegue ter uma progressão de cargas aqui, você não, e quando o atleta vai evoluindo de idade, você fica meio perdido de onde o cara estava e aonde ele chegou, de onde ele estava e aonde ele chegou, você não tem uma evolução, e aí isso gerou muita discussão minha com o Juninho, e falei, pô Juninho, por que a gente não não equaliza as cargas pelo peso corporal, e aí começou aquela discussão, mas eu nunca vi isso, a gente tem que achar na literatura, temos que fazer assim, temos que fazer assado, e debatemos, 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 e aí com muita insistência eu convenci o Juninho e a gente começou a fazer um retrospecto dos nossos dados, dos nossos dados, e na sequência achamos sim, eu vou mostrar para vocês modelos teóricos e modelos práticos de aplicação na literatura, e não é uma coisa tão difícil, é uma questão de você ter um estralo ali, um monte de variável na literatura é normalizada pelo peso, quem é o mais potente, eu que tenho 100 quilos e faço 100 watts, ou o fulano que tem 70 quilos e faz 80 watts, e aí você divide watts por peso, por exemplo, então em cima desse tipo de ideia, e com o nosso recordatório, e com o que nós conseguimos levantar na literatura, chegamos nesses números, que vem do ensinamento, da técnica, então aqui, peso corporal, peso corporal, não realiza, aí peso corporal, 20% do peso corporal, então ele começa no peso corporal, evolui até 20%, barra, barra, e assim vai, então o cara vai tendo um aprendizado, lembra lá daquele gráfico que eu mostrei do desenvolvimento da força, ele vai aumentando a carga, vai aumentando a carga, vai aumentando a carga, até que chega aqui, às vezes até passa disso daqui, né, mas por quê? Não é uma preocupação que tem que chegar, mas é uma preocupação de nos exercícios que conectam o treinamento de força de um ano para o outro, os exercícios que nós optamos, exercícios que todos os preparadores físicos têm questão de, em questão não, têm condição de ministrar e todos eles são apoiados pela ciência, né, tem a correlação, eles realmente têm N estudos mostrando que eles, melhorar nisso, tem repercussão nas habilidades esportivas, né, na velocidade, enfim, nas habilidades motores, na velocidade, no salto, etc, etc, então, chegamos a essa, a esse quadro, e aí é muito fácil de seguir, você daqui vai programando evoluções, e vai controlando, é necessário saber, e mais na frente eu vou voltar a falar disso, que, por exemplo, um agachamento sem o salto, não um squat jump, sempre você procura fazer a concêntrica de forma explosiva, ali na frente a gente vai ver nos artigos do Irineu, e assim vai para todos, e, e todos eles se baseando por, por o peso corporal, profissionais aqui, em alguns, eu já estou, junto com o Juninho, revendo algumas escalas, porque nós vemos na prática que o cara acaba fazendo mais forte, se você tiver tecnologia aqui, por exemplo, você pode controlar isso com ideias de VBT, de Velocity Based Training, então a maior velocidade, perder eficiência, interrompe a série, e por aí vai, mas vamos discutindo isso adiante, mas só para vocês terem uma visão de como nós pensamos uma coisa simples, então, a gente vai ver na sequência, vamos ver se é o vídeo, a realidade de um, por exemplo, uma categoria de base, e às vezes de um time profissional, para toda essa galera, toda essa galera aqui, ao mesmo tempo na academia, e aí, nós perdemos a mão de quanto, com quanto que esse daqui faz, com quanto aquele ali faz, etc, etc, então, só soltar o vídeo, a realidade é essa, vários exercícios fundamentais, desce bem, Thales, estende bem, quadril, segura em cima, estende, contrai glúteos, isso, no desenvolvimento, pela disponibilidade também, material, já veio daqui, já está fazendo aqui, toma, aqui, aqui, começando a aprimorar, a fase excêntrica, mas aí dá para ver, e todos esses garotos, estavam controlados, em cima da, dessa nossa ideia, de percentual, do peso corporal, e para vocês verem, como fica simples, em Diapo Alto, ela distribui, pela academia, em vários lugares, os respectivos, pais, então, o atleta olha lá, ele arredonda, obviamente, em função, de como são as configurações, das anilhas, aqui, um controle, e aí, aqui, um negócio, uma escala, que advém, de powerlifting, que é as repetições em reservas, que é o cara, atribuir, uma percepção subjetiva, em relação, a não, o esforço, o metabólico, como é a escala de, de Borga, a percepção de esforço, mas a percepção, de quantas repetições, a mais, ele conseguiria fazer, então, se ele dá um zero, pô, morri, travou, foi repetição máxima, não consigo fazer, meio, aquela que você termina, vendo Jesus, tremeu, e conseguiu guardar o peso, conseguia fazer mais um, conseguia fazer mais um e meio, e aqui, esse fenômeno aqui, todo mundo, que já treinou força, uma vez na vida, já sentiu, que consegue reportar, principalmente, quando, as repetições, são próximas da falha, quantas repetições a mais, ou muito, com muita, acuracidade, quantas a mais, você conseguiria fazer, com aquele peso, exercício, então, é um jeito de progredir cargas, em cima daquilo, que a gente sugeriu, você põe, um determinado percentual, e o atleta, vai reportando, o quão distante, está do máximo, então, se põe, no máximo, dependendo do exercício, qual é o seu intuito, você vai ter que diminuir, normalmente, a gente não treina, com esforço máximo, para futebol, mas, nós, não, 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 não utilizamos, mas, está aqui, você consegue, ter um controle, individual, para cada um, saber que momento está, e em que hora, você pode evoluir o grupo, ou evoluir determinado atleta, para conseguir fazer, aquela escadinha, de ter um, uma subida, uma progressão, desculpa, não, uma subida, uma progressão de cargas, ao longo dos anos, com os mesmos exercícios, então, o cara vai ficando mais eficiente, vai gerando adaptação de força, vai gerando adaptação, morfológica, no caso de hipertrofia, e assim vai, de acordo com o seu objetivo, mas, você consegue garantir, que, se tudo feito de acordo, ele vai ascender um profissional, aumentando 100%, 150% do peso corporal dele, isso aqui, não é 150% de cada lado, é o peso, né, da massa inteira, você conta a barra, a anilha, para, esse conto, e aí, essa, só ressaltando, essa é uma escala, que nós optamos, por ser uma escala adaptada, ela é muito fácil de entender, né, e, os artigos, mostram essa escala, que ela tem uma, uma relação, desordos, né, uma relação inversa, né, e aí, ela tem até âncoras, aqui, de, de, quando fica, é, mais longe, né, então, para mim, já, principalmente, pois em prática, o atleta começa a ficar confuso, né, quase morri, não consegui fazer mais nenhuma, e eu vou dar um, não, você não faz mais nada, não consigo mais, travou, Zé, não dá mais para fazer nenhuma, não dava para fazer mais uma, uma, entendeu, é, mas, essa daqui, né, vem desse artigo aqui, mostra, o, a escala de zordos, como ele fez, né, é uma, é uma contrária, e mostra, é, uma orientação, de cada em cima, desse rating aqui, né, dessa, dessa ancoragem, onde, é, como eu já ressaltei, a cada, é, é uma medida que, é, é melhor, para, para, mais altas, né, veio aqui, na pesquisa, N, o R, desculpa, não N, foi 0,95, 0,93, para subir no agachamento, isso, quase um, quase perfeito, o cara realmente sabia, que aquilo ali, estava próximo, por exemplo, da falha, quando ele atribuiu uma nota, é, 9 ou 10, entendeu, é subseqüente, então, vai acumulando experiência e fadiga, né, ou, e quanto mais experiente o atleta melhor, ele fica nessa, nessa utilização, é, fica mais precisa, então, aqui você pode usar, como complemento de prescrição, ó, eu quero que faça 10, sei lá, 5 repetições, 4 repetições, com, um RIR, né, que é repetição em reserva, de, 8, faltando 2 repetições, ou, na escala, ou na anterior, eu quero que você faça um RIR, mas você chegue ali, próximo da falha, não chegue na falha, chegue com, com, com uma nota 2, então, é questão de você ver, qual tabela faz mais sentido para você, mas, deixo aí as duas, e a ideia de como utilizá-la, né, praticamente, como eu já citei, é necessário familiaridade, com a precisão, aí, quanto mais experiente o atleta, isso é óbvio, né, você é acostumado a treinar, você tem mais noção de, de como, de como, utilizar, né, e qual é a sua sensação, diante daquele fenômeno, né, do treino de força. Aumento, de precisão em séries elevadas a falhas, então, assim, é mais fácil você perceber que, próximo da falha, quando você está na falha, óbvio, né, então, são as notas de 7 a 10, na escala original, ou na adaptada de 0 a 3. melhor aplicada para treinamentos com objetivo de potência, hipertrofia ou força máxima, a potência aqui, é com força dominante, aquela de alta carga, e intenção de velocidade máxima concêntrica, né. Seguindo, outro tipo de avaliação, que é a carga ótima de treinamento, muito bem divulgado, muito bem escrita, uma sequência que é muito recomendada de ler, pelo trabalho do grupo do Irineu, lá do NAR, cara, quem não lê em inglês, dá um jeito de traduzir, quem lê, ótimo, leia todos, leia todos, faz muito sentido, né, o jeito de controlar aqui, que é a carga ótima para a potência. Então, aqui, estamos vendo, estamos vendo a avaliação de um atleta aqui de rugby, fazendo a carga ótima no agachamento, e aqui no Jump Squatch, o Paulo Roberto aqui na época de Pão de Açúcar, prazer de trabalhar com ele, tem até vídeo dele aí na aula. Seguindo, como é feita a avaliação, tem um encoder ali, eu fiz questão de pegar esse daqui, se não me engano é espanhol esse daqui, é o que ele usa, mas tem várias, hoje, baseado nessa tecnologia, tem vários tipos de encoder, alguns até, e aí é aquele ponto que eu falei, se você tem recurso, você pode usar esse tipo de controle, de treinamento baseado na carga ótima, ou na velocidade, para diversos exercícios, a questão de controle. tem marcas, eu não tive o prazer ainda de utilizar, mas tem sistemas, aqui nos Estados Unidos tem bastante gente usando, do Gene Aware, que você põe os encoder nos exercícios que você quer, e ele cadastra cada atleta como se fosse um modelo de iPhone, um modelo Apple, muito intuitivo, e você já tem a determinação de quais parâmetros você quer, então atleta, se você tiver muita, aí é muita tecnologia mesmo, se você tiver um tablet para cada um, que aqui nos Estados Unidos, por incrível que pareça, isso não é difícil, então os exercícios ficam lá, e o atleta tem o feedback, o biofeedback simultâneo, ele está fazendo, e ele está vendo, onde ele está perdendo a eficiência mecânica, e a hora que corta a série, então é prescrita a série, em cima da carga ótima dele, ele executa, seja o que for, supino lançado, supino, ou jump squat, ou half squat, enfim, o que seja, e quando ele perde eficiência mecânica, ele interrompe, e evita um fenômeno que, que tem bastante discussão, você vê bastante o Schoenfeld falando disso, que é do wasted sets, que é você passar do ponto, do que realmente você precisava fazer, para ter um, para ter o ganho, às vezes você, depleta, você fadiga o sistema neuromotor, e você acaba não tendo, a adaptação que você queria daquele treino, então aqui, com esse tipo de tecnologia, o biofeedback é, usamos essa ideia, esse conceito, naquelas fotos que nós mostramos ali, do Wagner Love, a gente usou, alta tecnologia, em favor do treinamento, mas, na sequência eu vou mostrar, isso daqui é o mundo ideal, é a Madri, é Corinthians, é São Paulo, é, 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 que disponibiliza recurso, para, para a preparação física, mas como eu tenho, no meu background, também, aí, Flamengo de Guarulhos, ou então, determinados períodos, em que a base do Corinthians, não era tão, é, recheada de, de tecnologia, é, é, é possível fazer, ter esse mesmo conceito, é, de, de carga ótima, sem, é, essa tecnologia toda, né, obviamente, você pode errar um pouco para mais, um pouco para menos, mas, com certeza, você vai, vai estar passando muito perto, e vai estar tendo, os benefícios, que essa ideia de treinamento, te, te possibilita, então, como é feito esse teste? Aí, o próprio teste, descrito nesses artigos, aqui de baixo, é, começa dessa maneira, eles abram a barra, e ali, só um parênteses aqui, desculpa, feito o teste aqui, com, no, 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 no Smith Machine, porque, é, é mais fidedigno, né, você não tem oscilação, no, no eixo horizontal, mas, obviamente, na hora de treinar, você pode fazer, com, dependendo da, da carga, né, você pode fazer, com a barra livre, enfim, você pode fazer, da maneira que convida, a maneira que, que for acessível, a sua realidade, né, dependendo da, da carga, talvez, talvez, com dumbbell, é, barra hexagonal, enfim, é, então, como que é feito o procedimento, para avaliar isso daí, você vai lá, 40% do seu peso corporal, para o jump squat, vou aqui, me ateu o jump squat, mas, é, é, a mesma lógica, para, para os demais exercícios, 40% do seu peso corporal, você vai, é, faz, uma, faz três séries, três repetições, descansa, é, cinco minutos, aumenta dez, é, descansa cinco minutos, mais três, e vai aumentando de dez em dez por cento, um cinco em cinco por cento, dependendo de, de qual acompanhamento da curva, porque a curva vai ter uma, vai ser uma parábola, né, ela vai, começar, você vai ver que, colocou mais carga, ela vai ficar ascendente, uma hora, a carga é demais, e ela começa a ficar descendente, você quer pegar a carga ótima, que está aqui em cima, não sei se vocês conseguem ver minha mão, mas na sequência, eu vou mostrar, então, é isso, incrementos, incrementos, é, progressivos, e vai desenhando a curva, é, da carga ótima, né, em relação à velocidade de deslocamento da barra, aí aqui, eu deixei essa frase aqui, né, retirada do texto, que as maiores, é, correlações, em medidas, é, quando foram feitos, avaliando, o agachamento baseado no RM, ou, com a carga ótima, o meio agachamento baseado no RM, ou, o meio agachamento baseado na carga ótima, ou, o jump squat, é, baseado na carga ótima, quais tiveram mais correlação, com medidas de, de desempenho, então, o que que eles avaliaram, squat jump, contra movements, 0 a 5, 10, tudo isso, medidas de desempenho, aí, você pode observar, e, as evoluções foram todas, maiores, né, a maior correlação de melhora, para cada uma dessas medidas, né, então, diminuiu o tempo aqui, aumentou o salto, e assim por diante, para o, min propulsivo power, half squat, a carga ótima aqui, no half squat, e no jump squat, tendo aqui, uma melhor correlação, para esse tipo de, de, de treino, em situações que tem, fase aérea, né, que você decola, faz muito sentido, né, um treino de potência, você não freia o movimento, no final, você, literalmente, explora, e decola. Seguindo, meu Deus, eu vou precisar, então, comprar um encoder, e etc, etc, mostro para vocês que não, aqui, ressalto, é, a nossa modalidade, né, o futebol, a medida, da min propulsivo power, que é a medida da, da, relacionada pelo body mass, né, pelo peso corporal, então, de 76, mais ou menos, o desvio, a min propulsivo velocity, que é esse aqui, que a gente procura, né, a gente mede a velocidade, de deslocamento da barra ali, um, né, então, nessa velocidade, independente do indivíduo, o cara conseguiu gerar essa velocidade, é, o estudo mostra que eles, atingiram a, a, a carga ideal, e a altura de salto, 20 centímetros, preste atenção agora, nesse fenômeno, esse estudo, era composto, por 109, 109 atletas, de seis modalidades diferentes esportivas, atletas de alto rendimento, esse estudo foi conduzido lá no Nata, só, Nata, só, time de futebol aqui, provavelmente, ou foi Red Bull, ou foi, pão-de-açúcar, que, se agora, o pão-de-açúcar, é, e track and field, só, seleção brasileira, e, às vezes, até, atletas internacionais, né, então, aqui, eram atletas de corrida, lançamento e de força, rugby e, aquele futebol australiano, endurance, MMA, combate de esportes e tênis, preste atenção no fenômeno, um, velocidade que procura, onde se desenvolve a, a maior potência, né, aqui, atleta de futebol, desenvolve a maior potência com, homens do atletismo, um, mulheres, um, rugby, um, endurance, um, um, todos um, é um, isso, isso facilita muito a nossa, a nossa prática, e aí, o melhor, pô, se aqui, para medir isso daqui, eu ia precisar do encoder, não, mas, para medir a altura do salto, você mede de vários jeitos, até de jeitos absolutamente, com o celular, você pode botar uma fitinha, 20 centímetros ali, bate o pé ali, meu filho, e aqui, olha, olha esse fenômeno, de novo, cara do atletismo, esporte completamente determinante de capacidade física, onde ele tem a zona de desenvolvimento ótimo de potência, com 20 centímetros, e assim sucessivamente, todos com 20, todos, o que nos leva, aqui a comparação do supino, acontece o mesmo fenômeno, a única diferença, os percentuais de massa, e a velocidade, então, aqui fica em torno de 1.7, para o supino lançado, aquele no smith, você empurra, para ela voar, e no bench press tradicional, ele é mais lento, obviamente, porque você, involuntariamente, você acaba freando o final do movimento, então tem 1.4, mas é o mesmo comportamento para os dois, e aí, destacando de novo, corre em torno de 80, por cento do peso corporal, o jump squat, e corre em torno de 1, de 1 não, de 100% do peso corporal, se você quer trabalhar na carga ótima, muito provavelmente, você pode considerar aqui, o desvio padrão, aqui no jump squat, você sempre considera para baixo, ele já vai ficar com característica do half squat, mas você pode considerar o desvio padrão, e você não vai errar, periodiza ele em cima do desvio padrão, se você quiser, ou então não, bota 80% do peso corporal do cara, e faz ele saltar, ou então melhor ainda, põe 80% do peso corporal, e vê se ele não consegue ter um tempo de voo, você tem só um tapete de contato, ele não consegue fazer 20 centímetros, ou então uma fita, ou alguma coisa que você dê um jeito de medir a altura, ele não consegue fazer um tempo de voo de, o atleta que não consegue fazer um tempo de voo de 20 centímetros, uma altura, desculpa, num tempo de voo de 20 centímetros, você reajusta a carga, e aí você vai estar trabalhando, ou exatamente na carga ótima, muito próximo dela, e vai ter o benefício, os benefícios que esse tipo de metodologia acolhe, aí onde você vai ser prejudicado aqui, para monitorar a fadiga, você não vai ter um biofeedback, como eu expliquei anteriormente, mas, se você for, você pegar pelo, até pela lógica, você está trabalhando um sistema de explosão, a TPCP, você vai fazer ali no máximo quatro repetições e descansa, quatro repetições e descansa, trabalha com volume pequeno, ou se você tiver como monitorar, encerra na hora que começar, a não ter o tempo de voo, perder a eficiência, e você se aproveitar de uma maneira muito simples, de uma, da sua carga ótima, está aí, também, ressaltando o que eu tinha mostrado na tabela, bench press e bench flow, em relação ao percentual da massa corporal, e aí, está vendo, isso nem foi feito, pensando naquela minha ideia de, de treinamento, mas você vê como, conversando, seguindo, só mostrar aqui, as considerações pláticas, jump squat utilizar carga de 80%, que permita um salto de aproximadamente 20 centímetros, quando disponível tecnologia, aferir a carga respectiva a velocidade de um metro por segundo, o half squat, é a mesma coisa, só que com 100% do peso corporal, e a velocidade dele aqui, é 0.9, a prescrição de séries, em torno de quatro movimentos, para evitar fadiga, você não vai falar para o cara treinar potência, fazer ele dar 10 saltos, por exemplo, o rir, você fala, tem que ser uma coisa confortável, você quer explosivo, de preferência, ficar no quadro, se você quiser usar, mas aqui, é como eu disse, você pode perder um pouco da sensibilidade da ferramenta, mas é maior que quatro, de um a cinco, e quando tem a tecnologia, que é onde se baseia todas essas tecnologias push, de Inalware, acho que agora tem o que se chama Beast, de velocidade de VBT, velocidade based training, se baseia nisso, você medir a fadiga do sistema neuromotor, começou a perder eficiência, está fadigando, e aí, por conta desse tipo de fenômeno, você consegue estimar, se aquilo está próximo da carga máxima, se está próximo da carga ótima, por equações, é em cima disso, que funcionam essas tecnologias, e algumas são, em breve gostaria de contar, porque facilitaria muito, deixaria o treino muito assertivo, dispondo delas, principalmente essas, como eu ilustrei, que você está com todo mundo sendo monitorado, ao mesmo tempo, jogando com um banco de dados só, e ó, fácil para controlar o treino, biométricos, agora falando da parte excêntrica, do treinamento de força, força potência, biométricos, que já vou até ressaltar aqui, que lá na frente vai mostrar, a altura disso aqui, que é em torno de 30 centímetros, muitos saltos, e o flywheel, que eu vou mostrar ao Paulo Roberto, o Paulo Roberto fazendo, um dos exercícios, o fio, com uma polia, é, iso inercial, mas também tem, vocês vão ver na sequência, ela, circular, é, no formato de uma anilha, é, e o que acontece aqui, é que a força que ele está imprimindo aqui, ela devolve, né, então isso aqui, por exemplo, para reabilitação é ótimo, porque começa a ensinar, o atleta a fazer frenagem, e o cara que está saudável, como o Paulo aqui, ele põe, uma, força absurda, que é a que ele consegue gerar na concêntrica, mas ele mesmo tem que lidar, com a desaceleração, da, da fase, excêntrica do movimento, então ela tem uma sobrecarga excêntrica, acentuada aqui, coisa que, por exemplo, dependendo do, do exercício, se você pegasse esse exercício, esse mesmo exercício, e fizesse num, 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 num aparelho de cabo comum, a fase excêntrica, se você largasse, né, o peso desaba, se você puxa ele com, com a maior força possível, com a maior velocidade possível, é, o peso ia flutuar, né, ele ia, é, entrar em inércia, vamos dizer assim, né, então, é, tá aí uma, uma ferramenta que tem ajudado muito, é, o lado da sobrecarga, recêntrica, é que essa tabela mostra os benefícios, que podem colher, é, com treino, excêntrico, né, então para hipertrofia, né, a gente tem, é, ele aumenta a sinalização, é, anabólica, aumenta a, ativação de células satélites, é, aqui, numa situação, de ioiô, né, que é essa, polia cônica, ou a polia normal, que o atleta aplica a força, e ele devolve, é, você também tem uma, uma situação muito boa, para trabalhar a hipertrofia, porque você consegue aumentar, e muito, o time under test, né, o touch, que vocês podem ver em muitos artigos, né, que é o tempo sob tensão, é, porque acontece o seguinte, você está aplicando uma força, é, X, mas à medida que você, é, fadiga, você que está gerando a, a carga no, no, no aparelho, então você vai fadigando, ele vai girando mais devagar, e a carga, se autorregula, então você possibilita, o atleta ficar num tempo sob tensão maior, né, gerando um, um estresse metabólico muito maior, o que, N artigos de, de, que mostram, eh, meios de gerar hipertrofia, mostram, né, que é sobrecarga mecânica na excêntrica, e estresse, eh, metabólico, então aqui, é, um jeito, né, usando o flywheel, um jeito excelente de, de se treinar hipertrofia, e em geral, os atletas gostam, né, isso é um ponto que não é nada científico, mas é um ponto que faz toda a diferença, né, os atletas gostam de, de realizar exercícios com essa, com essa, com essa tecnologia, né, o aumento da força, muito porque você, eh, aumenta essa fase excêntrica, né, você consegue bastante aumento de, de força, aumenta, recrutamento e ativação do córtex, recrutamento de fibras e ativação do córtex, desculpem, aumento da produção de força, a taxa de disparo, enfim, o metabolismo, o metabolismo, não, a regulação inibitória do, do músculo antagonista diminuída, enfim, possibilita, e no, e no sistema de, de potência, né, é o melhor jeito de você, eh, trabalhar, por exemplo, o stiffness, e aquela, a sobrecarga, no caso dos pliométricos, né, o ciclo alongamento e recrutamento, enfim, um monte de possibilidades, né, um monte de pressupostos fisiológicos para você utilizar esse tipo de treinamento. E aqui, né, os que são mais usados no futebol, que é o pliométrico, muito usado, sempre foi muito usado, e agora, os isinerciais. esses outros, o tempo essêntrico e training, e a acentuada e a acentuada e a acentuada e a acentuada não são usados, primeiro, é, essa segunda aqui, a sobrecarga essêntrica acentuada, não é muito usada, é até difícil de se treinar, né, você, teoricamente, sobe com uma carga, e alguém ia ter que colocar peso ali, para você fazer a essêntrica com uma carga maior. existe até alguns aparelhos, eu nunca tive a oportunidade de trabalhar, mas, de mexer, parece ser na internet, que gera essa sobrecarga de forma automática, né, ou, se eu não me engano, aquele da Globus, que me foge o nome agora, faz isso, tem, tem alguns outros, né, tem, que podem ser utilizados dessa maneira. Então, apesar de ele gerar bastante hipertrofia, bastante força, não é um treino muito fácil de fazer, e demanda uma massa muito grande, né, o que muitas vezes é desconfortável para o atleta, você botar uma massa de peso na coluna, de uma grande massa, muito peso nas costas de um atleta de futebol, quem tem a prática aí sabe que não é muito simples de se fazer. E o tempo essêntrico de training é você realizar a concêntrica num determinado tempo, né, então, por exemplo, você sobe em um, dois segundos, mas a sua excêntrica, você retarda propositalmente, então você, por exemplo, sobe em dois, desce em quatro. E esse aqui, já desconfigura, é você controlar, você, por mais que você queira fazer uma, você faz uma concêntrica, mas retarda o movimento, e a gente precisa de movimentos rápidos, singularmente falando, já também, você vê que não é um modelo muito utilizado, isso aqui é mais utilizado em bodybuilding, por exemplo. Aí aqui, um contínuo, né, de evolução, proposta nessa, nessa revisão, que é você começar com a, ensinando um atleta absorver impacto, lembra lá do vídeo do, do Juninho, utilizando bandas elásticas, no exercício, depois, ensinar a fase propulsiva, os dois, aí fazer muitos saltos, e depois o método de choque, que é soltar o atleta, de uma superfície mais alta, então ele já cai pré-estirado, e faz o ciclo, aumento e encurtamento, e aí tem todo um mecanismo fisiológico, que rompe o sistema de rampa, daquilo de você recrutando parcialmente as fibras, você recruta ela de um fenômeno, que faz recrutar de uma vez só, além de otimizar, além não, otimizando a contração, aí aqui ele ainda descreve, alguns tipos de treino, unloaded jumps, aí as traduções aqui, miométrica, etc, saltos em profundidades, o bounding, que é aquele, corrida saltada, mas bem acentuada, saltos de barreira, e aí um contínuo, que é um pressuposto aí teórico, metodológico, para você ter uma evolução de cara, como nós fazíamos no Corinthians, no treino de potência, dividíamos, aqui respeitando aquele bending que eu, que eu falo de, 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 de período de maturação, volume por sessão, e, outro jeito de usar uma plataforma de salto, é você medir, o quanto está tendo decréscimo, na altura do salto, aí no salto contra movimento, então você vai lá, faz um determinado número de salto, descansa, mede, mede, olha, quanto foi o decréscimo, volta para fazer, e aí aqui você pode usar, tratamentos estatísticos, como, o SWC, que dá um intervalo, onde você consegue ter mais confiabilidade, se aquele decréscimo, realmente foi um decréscimo, só foi uma pequena variação, mas, que, na prática, é bastante difícil, imagina, você tem, sei lá, 20 atletas aqui, os 20 vão fazer uma série, e aí os 20 vão saltar, e assim vai, então, é, é possível, né, dependendo, então, da estrutura também, é, mas na prática, a gente acaba indo, pela, pela observação, fazendo uma progressão de volume, né, dividindo, entre os exercícios, os tipos, então, é, é, é um salto mais, mais horizontalizado, é mais verticalizado, tem mudança de sentido, né, de, de direção, então, salto para frente, para o lado e tal, e você vai fazendo a evolução, e vai distribuindo isso ao longo da semana, e, e no treino, entre as modalidades de salto, que vão ser trabalhadas, mas dá para fazer um controle, é, bem fidedigno, usando, é, uma plataforma de salto, né, um tapete de contato, e um tratamento estatístico bom, né, daí é, é conta, né, é Excel, ou, se for, no caso, já fazendo a propaganda, aí, para o Irineu, da plataforma que ele, ele lançou no mercado, que já faz o tratamento, né, já é automatizado, aqui vale a pena, dependendo do, do tipo de priometria, que você vai fazer, né, então, olhando lá naquela, naquele contínuo, por exemplo, você pode fazer, um trabalho que é priométrico, de, mais de coordenativo, é, antes do, do treino, antes do jogo, e não precisar respeitar, setenta e duas horas, mas você vai fazer um trabalho, que envolve, é, muitos saltos, como foi aquele do Lóter, que forçava o cara a passar na maior velocidade possível, enfatizando o vetor, o vetor de força horizontal, vai o mais longe, o mais rápido, é, é, que gera, né, o que aumenta o impacto, e a sobrecarga no, no sistema, nesse caso aí, é a velocidade que você passa, quanto mais rápido você passa, mais forte é essa sobrecarga mecânica, então, aqui você respeita aí, 48, setenta e duas horas, para ter um intervalo seguro, então, tomar esse cuidado de intervalo entre a sessão e outra, ou, entre um jogo e outro, lembrando que, iliometrias de, de baixo impacto, né, em atletas treinados, baixo impacto, não médio, nem alto impacto, baixo impacto, podem ter um efeito benéfico, você fazer, até um dia antes do jogo, né, você ir, com, você ir recuperado, sob o ponto de vista estrutural, mas ir, ainda colher um, um efeito positivo, sob o ponto de vista, é, neurológico, então, sempre ter esse cuidado, e cuidar do tipo de superfície, superfície, é, rígida, é, nesse caso, aumenta o impacto, devolve mais força no seu, a força que se aplica, ela é devolvida, ela não dissipa, então, quanto mais rígida, mais, mais força te, te, te retorna. O top jump, é o mesmo, né, aquele que, cai da baixa e salta, respeitando o mesmo intervalo, aqui, o número de saltos, não é um treino que se faz com, com muitos saltos, ele tem uma deturpação maior, do, do sistema, pro motor, então, nós, é, nós, é, indicar, os saltos aqui, baixo volume, baixo, é menos que isso aqui, aqui, né, característica de profissional, e aqui ainda, antes, mas, muito, e, um, um, os autores, e aqui tem autor pesado, tipo, Gregory Huff, que é o presidente lá da National Strength and Condition, mostrando, né, um pressuposto teórico, e aí, de novo, de novo, isso aqui, se não me engano, é de 2009, de novo, mostrando uma relação com o peso corporal, e aqui com o back squat, né, de novo, uma relação, isso daqui, ó, drop jump, de 30, eu não, eu particularmente, eu particularmente, não vejo por que usar, mas, sei que, vai, até 45 aqui, vai, não é tão alto, né, dependendo de como vai ser realizado, se vai ser só o drop jump, né, caiu, saltou, acabou, ou se vai ser um drop jump, caiu, saltou, e continua uma sucessão de saltos, né, mas, o que nós avaliamos lá, de ver, é, o, o, o reactive index, né, que no, jogador de futebol, em geral, não consegue passar da caixa de 45, a grande maioria fica em 30, 40, no máximo, ali, 45, né, então, eles acabam parando por aqui, não indo lá para cima, como você vê, às vezes, vídeos de outras modalidades, os caras fazendo o método de choque, lá vem a chance de soltando o cara de alturas consideráveis e o cara saltando, né? É um método excelente para o desenvolvimento de várias capacidades do sistema neuromotor, mas que, de repente, para o nosso público ali, ele é muito pesado, né? Ou, então, as implicações dele são muito altas e acabaria prejudicando a sequência de treinamento da semana, né? Então, o que adianta? Você faz um treino excelente sob o ponto de vista neuromuscular e aí você acaba com ele na hora que você vai fazer a parte de treino com bola, né? Que vai entrar em outros metabolismo. Aliás, esse é um outro ponto que eu acredito que o Julinho vai abordar na aula dele de amanhã, que é muito interessante e isso muitas vezes, muitas e muitas vezes, acaba com o planejamento de treinamento de força e potência, que é a não concatenação, né? O não alinhamento entre os treinos com bola e o que é trabalhado no treino de força e potência, né? Essa concorrência adaptativa. A gente já é de uma modalidade completamente... Completamente não, de predominância aeróbia, né? E aí, quando você vê, quando o corpo está em essa concorrência, os processos tendem a adaptações aeróbias, não as adaptações neuro. Então, você equalizar o tipo de treino que vem na serpência. Então, eu vou fazer um treino de força e potência. Vou pegar lá 20, 25 minutos antes do treino, vamos dizer assim, principal e vou fazer um treino de potência. É interessante que você e o seu treinador tenham sinergia para, na sequência, fazerem treinos de confronto. O cara vai lá, pá, é um tiro, um contra um, dois contra dois. E aí, tem N situações, né? E alguns tipos de ronda que podem ser realizados e que conversam com esse treino neuromuscular. Espera aí que o Juninho está pedindo uma... Valeu, Juninho, tira a minha atenção. Desculpa, gente. Que conversam com esse treino neuromuscular. Desculpa mais uma vez, está aparecendo aqui na minha tela, não sei se aparece aí para vocês. Então, você ter essa sinergia com o treinador, retomando o raciocínio, para minimizar, não é que não vai ter, para minimizar essa concorrência adaptativa. Inclusive, dependendo de quão é essa sinergia, às vezes até a modulação dos intervalos, de como são feitos os blocos de treinos, para direcionar esses treinos para um sentido mais a TPCP do que um sentido aeróbico, para não acabar com aquele estímulo. Ou então, algo que já não é mais tão recorrente no futebol, mas também tem o seu pressuposto olhando pelo lado fisiológico, você separar essas sessões com intervalos de horas, para evitar ou minimizar essa concorrência adaptativa. Então, seria o caso de um treino de dois períodos, por exemplo. Nessa revisão ainda o autor coloca número de contatos semanais de 80 a 100 iniciantes, 100 a 120 intermediário, 120 a 140 atletas avançados. Lembrando que aqui ele tem atletas, o N dele é de vários esportes. Então, minha sugestão é que a gente sempre puxe para se tratando de atletas de futebol. E normalmente, treinos, eu não falei, mas os treinos neuromusculares de futebol, de duas, uma, duas vezes por semana, duas vezes quando você, em período competitivo, você procura desenvolvimento, você conseguir encaixar uma vez como manutenção. Em geral, é possível fazer outras estratégias de dividir, fazer pequenos volumes todo dia, mas aí isso tudo fica aquele grande depende, depende de quem é o seu treinador, de como que está sendo realizado o total da preparação. Aí você pode ter diversas abordagens. Treinamento excêntrico, agora aqui outro tipo de polia horizontal, o vetor horizontal, e essa é circular, só mostrando aqui. Ponta de pé, vai, ponta de pé. Demora muito tempo, isso é comum. Ponta. O jogador vai dar a... Um, dois, três, força. E aí vai embora. Depois de três, agora ficou de verdade. Cinco, seis, Ponta de pé. Sete. Tiffinness ali. Oito. O tornozeiro. Nove. Último. Ótimo. Aí. Bonito. Uma das orientações, você pode usar os treinos no sentido do agachamento, eu vou mostrar mais exercícios aí. Como eu disse anteriormente, fazer centric e time undertation prolongado, o tempo de subtenção prolongado. as cargas, para determinar as cargas no flywheel, ainda é um grande mistério. Em gerais, aqui, eu vou ter esse asterisco para treinos unilaterais, unilaterais não, desculpa, monarticulares, e aqui com cargas para treinos multiarticulares. Aqui, outra coisa, como eu disse, daquele ajuste de carro, resistência encontrada depende de elementos absolutos, relativos, absolutos. É o amasse e o raio do disco, os relativos à geração de aceleração angular pelo atleta, e a distância perpendicular, que a corda está entrando ali. Relativos à geração de aceleração angular pelo atleta, a distância perpendicular da corda ao centro do disco. Aqui foram, como é feita a mensuração, quando você tem a tecnologia, que eu mostrei aquele biofeedback lá com o meu log, de cargas, e mais ou menos tenta seguir o mesmo princípio daquela avaliação do jump squat. Você traça a curva, e vê com que carga ele se adaptou mais, mas você vê que já não é um meio tão simples, demanda tempo, trocar, aí lá, desparafusa, coloca outro e tal. Então, aqui, o 0,375, aqui o 0,500, 0,05, são as cargas mais utilizadas, mas também, e eu fazia isso, cargas maiores, acúmulo de discos, de acordo com a minha observação do atleta, e o que eu estava procurando. Estava procurando só enfatizar a excêntrica, deixa esse daí puxar a excêntrica. Ah, não, já estava procurando um equilíbrio visando a potência, aí eu ia mais em relação ao que os estudos aqui têm mostrado. Mais exercícios, só para vocês verem que as possibilidades são enormes. Obrigado. Vamos ver quando forem pesquisar a respeito, que em geral, os protocolos são mais ou menos sete repetições, três, quatro séries. Por que que aí eu estou fazendo dez? Justamente para o atleta pegar o ritmo, né? Você vê que as primeiras séries não é com a mesma intensidade das outras demais. Então, eu assumi três ali para ele entrar na coordenação adequada e seguir adiante. Pode reparar que o Paulo Roberto está treinando hoje. Coitado, meu. Foi o Edu Dracena. Vamos lá. Aí, um dos problemas, e aí o ioiô vem, o flywheel, o treino excêntrico, como o flywheel vem ajudar muito, de lesão em posterior. Aqui é um estudo, eu deixei esse infográfico porque ele está bem fácil de entender. Eles estudaram ativação com resistência magnética. Então, o cara fazia o exercício com a análise da ressonância, ativação, fazer o exercício e via a ativação das diferentes áreas dos isquiotibiais, né? Então, eles usaram o flywheel, legcur, que é o que vocês viram ali, o nordic, o Russian belt, que parece muito, né? Um stiff. E essa extensão de quadril, que vocês já viram duas vezes aqui. Então, o nórdico aqui do lado, né? Um atleta que eu já amo, muito forte, fazendo o nórdico, ele ia e voltava nessa posição. E aí você vê a ativação. Então, quando você está pensando em ser econômico no treino, exemplo, bom, eu vou trabalhar o posterior como um todo, vou dar tempo sob tensão, então posso conseguir petrofiar, a velocidade, ele vai contrair em velocidade, vai ter frenagem, ele já atinge todos. Se você está com essa extensão aqui, é o exercício 4, quase perfeito. Se você fizer as 3, que é o que todo mundo vem falando, quando estuda a etiologia das lesões de posterior, você usar mais de um exercício, né? Então, um dominante de joelho, um dominante de quadril, e um, os dois aqui, no caso, em cadeia aberta, e um em cadeia fechada que usa, as duas, usa uma articulação, mas a outra também está sob estresse, no alongamento. E, além disso, o que vai vir na sequência, essas corridas tracionadas, que é exatamente o movimento completo, exatamente o padrão neuromotor completo. Então, aqui, só para ilustrar os exercícios, então, quando você puder escolher, escolha. Às vezes, você não tem a disponibilidade de alguns desses, não é um nódico que todo mundo consegue fazer, e aqui, esse Russian belt aqui, eu fiz ali um stiff com o ioiô, mas aqui, o Russian belt é sem a força excêntrica, sem o flywheel, o aparelho inercial, então, muito fácil, é uma prancha, uma faixa no joelho, e o atleta fletiu o quadril, e você pode completar até com uma flexão numa cadeira normal, é o que eu disse, não abandona nenhuma ferramenta, porque você, via de regra, vai precisar usar, então, aqui, o ideal é, com exercícios de sobrecarga de alongamento, você propiciar um aumento no fascículo, nessa distância, o comprimento do fascículo, já tem estudos mostrando aí que fascículos com mais de 10,5 ou 10,4, se não me engano, são menos propensos à lesão, não que você vá ficar medindo isso, alguns clubes têm condição de medir, mas não que você vai ficar medindo isso, mas você sabe que esses exercícios geram isso, esses exercícios de alongamento, e os outros de fazer a contração juntamente com exercícios de corrida tracionada, você já tem um mecanismo de prevenção, e talvez seja por isso que lá em 2015 nós tivemos poucos atletas machucados, depois naquela campanha que fomos campeões brasileiras, acho que 17, com o Jô, ficamos um tempão, teve até matéria com o Valmir, a gente, junto lá todos os nossos preparadores físicos, eu, Fabrício, Valmir, Fedato, etc, o Xan, falando a respeito da, o quanto de vezes conseguimos repetir o nosso grupo, sem lesionar, e talvez também por essa sistemática, seja, porque o Julinho também colher esse tipo de resultado dos atletas estarem performando, estarem atendendo o lado de performance, com um número de lesões baixíssimas, seguindo, aí, aqui, então, desculpa, encerramos aqui a parte excêntrica e vamos para as corridas tracionadas agora, então, treinamento de sprint com sobrecarga horizontal, contextualizando, a distância média em sprint, acima de 24 km por hora, fica em torno de 240 metros, isso daqui, se você for, esse artigo já não é tão recente, isso aqui só tem subido, tem diferenças entre atacantes, a média de sprint entre 11.2, mais ou menos 5, acredito que já subiu, e 90% dos sprints, menos, desculpa, de 5 segundos, isso aqui, tem vários estudos, diversos jeitos para monitorar, só tem aumentado a intensidade do jogo, e aqui, um estudo bem legal, com análise de 360 gols, campeonato alemão, como que foram realizados esses gols? 61% em corridas, em sprint, em linha reta, aqui é com a posse de bola, aqui sem bola, então, a importância de você melhorar, quantos tiveram o jump, então, aqui tem um, o cara saltar alto, aqui, já não é um mecanismo só com trate, mas é um mecanismo de transferência, de energia, o cara vem na aceleração e tem toda uma mecânica específica de botar o pé no chão e esse pé praticamente funcionar como aquela vara de salto, de salto com vara, e ele lá em cima, então, ele vem, ele desacelera com a perna praticamente estendida, pouca dorsiflexão, tem muitos stiffness ali, tem uma dorsiflexão reduzida, quase nenhuma de joelho, um pouco range de quadril, o cara vai lá no alto como aquele voo do Cristiano Ronaldo, eu procurei esse vídeo, mas eu não achei um vídeo bacana para colocar aqui, mas você consegue ver na mecânica que ele vem correr, enfia o pezão quase que inteiro no chão e vai lá em cima, corta a bola, acho que 2,60 de cabeça, praticamente voa, então, aqui, essa fase de transferência de energia e aí, a gente vai treinar ela não só a energia, a produção de energia, mas também a transferência de energia com a outra, com o treinamento com a sobrecarga vertical, mas vamos aqui, então, só para vocês verem a importância de melhorar a qualidade, qualidade, além da quantidade de estritos, né? Seguindo, então, a nossa, de novo, baseando em cima de peso corporal para não ter problema, tem estudos aqui que deve ser, eu nunca, estima a carga em relação ao decréscimo, comprando uma quantidade de 100, eu não tenho de queda, mas, já consegui, eu não sei quantas vezes ia ter que testar, enfim, ia ficar com isso para fazer com 1, imagina para fazer com 30, então, aqui tem um conjunto bom de artigos que suportam no vetor horizontal, né? Então, aquele, ou empurrando o trenó, ou puxando o trenó, né? Com o cinto, cargas de 12,5, a 80, desculpa, de 7 a 80% do peso corporal, então, essas cargas maiores com metragens mais baixas e, assim, cargas menores para distâncias maiores, né? Olha, aqui, esse tipo de aqui com certeza ela está enfatizando de propósito esse joelho alto, né? Ou então, você pode usar com uma sobrecarga menor, normalmente lá no Corinthians a gente fazia sobrecarga menor e o atleta puxava, né? uma foto maravilhosa aqui do Pedrinho, pegaram, não pela beleza, desculpa, Pedrinho, mas da mecânica, né? Então, às vezes a gente vê muita gente falando, nossa, o joelho dele entra, porque o braço está assim, o braço está assado, isso aqui é o que eu chamo de um exercício ecológico. Ele, dentro das limitações ou dentro das acumulações biomecânicas dele, é capaz de puxar a carga estimulada para ele em altíssima velocidade. E esse joelho para dentro, você vai observar em todos os atletas de alta velocidade, você pegar uma largada, a mesma perspectiva de frente dos caras disputando 100 metros rasos, você vai ver que todos jogam, quase fica com só o dedão aqui no chão, Pedrinho, aqui dá para ver bem, onde enrugou a chuteira, produzindo força. Esse joelho vem para dentro, porque os músculos que mais hipertrofiam com o sprint são os adutores e o glúteo, então o glúteo tem as fibras aqui na diagonal e o adutor puxa para dentro, então você está dando carga, então é aquele movimento que acaba querendo gerar uma rotação e os braços contrabalanciando, por isso que aquele sistema de treinamento em diagonal é muito importante, os dorsais aqui participam, você ter força de lançamento ajuda, porque você mexe mais rápido com esse braço, esse braço acaba ajudando a elevação do quadril, então é tudo uma sequência, uma cadeia de acontecimentos mecânicos e musculares que possibilitam o cara atingir e não ficar aqui querendo ensinar, tentando, como se isso fosse certo, deixar esse joelho retilinho, por exemplo. Então todos os casos aqui, dá para ver que é um exercício de produção de força, essa cara aqui de desconforto é nítida, aqui modelos diferentes de treinamento, assim eu particularmente não usei, mas assim sim e assim também, como vocês podem ver. Seguimos, então eles são eficazes para melhorar a fase de aceleração, mas não a fase de velocidade máxima, porque a fase de velocidade máxima tem muito a ver com os pliométricos horizontais, não com a produção de força, tem a ver também, mas muito mais com os pliométricos horizontais do que com a produção de força, então ele vira meio que uma sequência de sábio, e já falado nesse vetor horizontal, permite desenvolver grandes forças em alta velocidade, que é o que a gente precisa, aprimoramento da curva força-tempo, então a rate force development, que é a taxa de desenvolvimento de força, que é a aplicação de força em cada passo, por isso que aquele 1RM altíssimo não tem aplicabilidade no esporte, você, para gerar um RM muito alto, uma repetição máxima muito alta no squat, por exemplo, no agachamento, demora muito tempo para você manifestar essa força, se você precisa aqui de milissegundos, aquela batida no chão ser forte, potência mecânica externa obviamente é alta, induz adaptações neuromusculares e aprimoramentos funcionais de habilidades atléticas, óbvio, saltar, principalmente saltar na horizontal, os sprints, que é o que a gente procura, e também, mesmo sendo um vetor horizontal, acaba ajudando no code, change of direction, aqui na mudança de direção. Então, chegando no final, uma nova perspectiva, eu uso já isso daqui, não vi muita gente usando ainda, mas acredito que vai ser agora que começou a aparecer mais publicações, que é o treinamento de sprints com sobrecarga vertical. Então, você tem vários tipos de... Aqui, um totalmente flexível para não ficar incômodo e aqui não precisa ser grandes caras, vai falar sobre isso, esse outro aqui eu nunca vi, mas pega o corpo inteiro, esse daqui eu já vi, já tive a oportunidade de usar, é muito confortável, ele é bem estável, e a carga se distribui aqui. Assim, muito grande, muito robozão, já é difícil para o cara se organizar, mesmo que a massa não seja tão grande, então, tem que ser, você tem que escolher bem o colete, os ajustes do colete, mas ele te possibilita fazer uma das coisas que é fundamental no futebol, que é a mudança de direção com sobrecarga. então, você pode usar para fazer acelerações, vir em alta aceleração, fazer a frenagem e ter uma mudança brusca de direção e aí vem, você não pode ter uma grande sobrecarga aqui para não deturpar tanto essa mecânica, mas você consegue melhorar você consegue ganhar ganhos, né? Então, quando, por exemplo, as pessoas falam em melhorar a força através de minijogos, você melhora a força, você pode melhorar fazer vários sprints com mudança de direção nesse ritmo de contração mais rápido, entendeu? Para fazer mais rápido, tem que ser nesse sistema, tem que ter uma sobrecarga, então, você tem que alterar a massa, força, massa, vezes aceleração, você está acelerando, você vai fazer sua aceleração máxima e vai alterar um pouco mais a massa e aí vai ter toda a situação de transferência de energia que outros meios, outros implementos não permite, que é o cara vir e fazer aquela frenagem, mais na frente eu tenho um gráfico que, uma imagem que mostra, fazer a frenagem e reacelerar, mas ele conseguir transferir esse movimento de frenagem, aquela perna esticada, daí dá aquela pequena flexão e vai embora, ele conseguir ter essa frenagem, essa transferência de energia, então, estava indo nesse sentido, freiei e fui para o outro, você ter essa transferência, ou então, bati no chão e subir, né, dei aquela pancada com o pé no chão estendido, como eu expliquei a situação do salto com vara, que é o que a gente acaba fazendo com a perna, e ir lá em cima, né, obviamente, né, esse daqui não é o melhor, né, imagina você correr com um peso aqui, né, o melhor é que o peso seja muito bem distribuído aqui, perto do seu centro, né, então, habilidades físicas associadas à aceleração e desaceleração, obviamente, são componentes chaves, de 500 a 3 mil mudanças de direção acontecem, né, então, a cada 2 a 4 segundos tem uma mudança de direção, e aqui, nesse estudo aqui, foi bem abrangente o que ele considerou mudança de direção, normalmente, a maior mudança ao corte, aquela mudança brusca, geralmente excede 800 por evento, né, por jogos, e aqui, um dado da Premier League, né, que aqui ele foi mais, assertivo, vamos dizer assim, né, ele foi mais, ele limitou mais o que ele considerou um código, um change of direction aqui na, nessa situação, teve 726, sendo que 609 estão próximos ali dos 90 graus, você vê como é importante você saber desacelerar e reacelerar, você saber transferir a energia, né, aí aqui, eu peguei uma situação só para mostrar como, como, fazer um treino que envolve a bola e o cara com o colete, obviamente com o colete na magnitude certa, eu não estaria com tantos jogadores, então imagina assim, dois jogadores de azul, dois de vermelho e dois de outra cor aqui, de amarelo, correndo, então são times diferentes, você faz essa mesma dinâmica, só que com menos jogadores, e aí você pressiona, o cara vem roubar a bola e estimula um tempo, né, para ele ficar bem, a TTCP, começando a ficar na política mais baixa, ser bem potente, e aí, quantas transferências, quantas mudanças de direção, a gente já está sobrecarregando, por isso que a massa aqui não pode ser grande, senão você vai deturpar a comida, ele vai desfilar muita energia e não vai ter o benefício que a gente quer, aqui é uma situação, e aqui uma outra situação, aqui esses gente são lá do Sócrates, esse nosso amigo do Patá, que está aqui nos Estados Unidos, o que impediria o atleta aqui que está com o colete de fazer nessa temporização? Nada, o que impediria nada, óbvio, tem a situação de treinador, tal, não sei o que, mas aqui seria um treino que você, por exemplo, poderia matar, acertar um motivo só, dois pro gol, não é? Não é isso? Poderia ser feito, olha o tempo de recuperação, eles não estão fazendo isso aqui, mas só exemplificando, ótimo, então é possível, obviamente, não jogar futebol, não é isso, você tem que tomar também uma limitação do tempo de contração, os períodos de constrência e o metabolismo predominante, então, mas alguns exercícios, sim, são possíveis de, de conversarem, né? E, obviamente, aí é a criatividade e o controle, você saber o que você está procurando. Aí aqui, só para ilustrar aquela posição que eu disse, que forma o triângulo, né? Então, ver, para ter esse movimento pivô aqui, não vai ter o peso, ele é só o pivô, pega, e a, então tem aquele, né? Descarrega a força cinética aqui e recebe ela de volta. Então, do stiffness aqui de tornozelo, aqui entra o tornozelo em diversas posições de inversão e eversão, muitas vezes, em outras modalidades, como basquete, chega vôlei também, os caras fazem pesado, porque eles precisam abaixar muito o centro de massa, porque eles querem um salto mais horizontalizado, né? Diferente do, do futebol. Então, eles vão lá embaixo, você vê isso fácil, pode pôr agora, em qualquer jogo de vôlei, você vai ver diversas vezes isso acontecendo. Então, é isso que eu falo, que é a transferência de energia e aí, com o colete aqui, na, com a carga otimista, otimizada, você consegue trabalhar isso. Olha aqui, aí de novo, a reaceleração, e aí você consegue trabalhar todos os eixos, você tem a liberdade de rotação, de, pode, de uma mudança de direção acentuada, os ângulos, por isso que não dá para ser um peso muito forte, imagina, um peso muito forte, não uma massa muito grande, senão você vai deturpar totalmente a coordenação, e aí mostrando, estamos chegando no final, que nesse estudo eles fizeram três grupos, um grupo não tinha o vetor na horizontal, não tinha o colete, o outro grupo tinha, três, não, quatro grupos, desculpa, o outro grupo tinha na horizontal, que é esse HRS, e o outro grupo tinha o combinado, horizontal e vertical, e aí você vê que em todas as situações, aqui diversas, o tempo do COD, o speed para o COD, e o déficit de, em relação ao lado para o outro, em todas as situações, usar o colete foi favorável, aqui comparando com o vetor horizontal, e aqui eles equalizaram, é bom ressaltar, eles usaram para fazer o vetor horizontal, não usaram o trenó, eles usaram uma máquina que chama 1080, que ela tem o motor e o cabo, então eles fizeram um cálculo para estimar, para fazer a equivalência da carga, que é a sobrecarga mecânica do colete, ser equivalente na horizontal, então eles equalizaram essa carga, para chegar nesse resultado, e aí a favor do vetor horizontal, que é o mais próximo da realidade, do que você presencia no jogo, no jogo, desculpa, no gesto, todos deram a favor do vetor vertical, então comparado com o horizontal, comparado com o sem carga, comparado com o combinado, na situação de mudar, mudar de direção, é melhor o vertical, e aí aqui ao lado, a mesma coisa, as mesmas comparações, só que daí com medidas clássicas de desempenho de potência, que é a altura do salto contra o vento, a potência, e a distância de um salto, um long jump aqui, de um salto, aquele salto run, e aí também você vê, e muitas das situações, das situações favoráveis ao vertical, que é o que a maioria das vezes acaba acontecendo, favorável ao misto, e às vezes ela, no trivial, não teve diferença. mostrando isso, esse é outro teste, com sem carga, com 12.5, e com 50% do peso corporal, todas essas medidas, contra o movimento, o tempo, a corrida em L, e o V-cut, aquela mudança de direção, todos foram favoráveis com uma carga moderada, aqui é uma carga moderada, não é uma carga baixa, essa carga aqui já dá para usar no sentido horizontal, puxando o carrinho, então, implicação prática, daqui para baixo, tem estudos usando 3, eu não lembro se eram 3,6% ou 3,9%, diferentes lugares onde colocou, diferentes tipos de colete, permite movimentos de mudança de direção, muito próximo ao gesto esportivo, com exercício ecológico, você não errando a carga para deturpar a mecânica, você aceita muito a individualidade do atleta, proximidade de todos os vetores de força, e a melhora do stiffness, principalmente de retornozelo, e a transferência de energia, que eu expliquei anteriormente. E aqui, para finalizar, para finalizar, tem um treino de potência, que obviamente aqui não é meu, de um treinador americano aqui, e esses caras também não são bom, mas olhando como as modalidades se conversam quando você quer mudar a aceleração e mudança de direção. Dá uma olhada no treino, porque esse é um dos treinos do bom, é ótimo, obviamente, pelo tamanho do braço dos caras, pode ser mais do americano, mas podemos olhar que é bonito, é um vídeo rapidinho. sobrecarregando o excêntrico, eu consigo mexer no... ...o excêntrico. Muito alto, o encoletamento lateral. um bem de reprimir, super velocidade. Está dando o exercício, o stiffen de corte, fazer aquela rampa lá no final, para treinar a potência, um gesto com sobrecarga, sobrecarga no fundo, aquela rampa, grande do pé. Aqui está trabalhando o dorsal por causa das cadeias posteriores em um X, em um diagonal, stiffenis de pornozelo, olha lá, um cara põe o dedão mesmo para correr. Ativação, os melhores ativados do posterior, alta velocidade, muito difícil exercício, muito bom, mas muito bom. E aí a propaganda de graça para o Pierre Elite Performance. Mas muito bom, esse vídeo é muito bom. Então, a nossa busca é... com essa metodologia, é que nossos atletas fazem as melhores ações, fazem mais ações, fazem melhores ações por mais tempo, fazem mais ações por mais tempo e são exitosos. E aqui no final, eu vou deixar os meus agradecimentos para pessoas que são muito importantes na minha vida, principalmente agora, nessa época de distância, em primeiro lugar, meu pai, inspiração pessoal e profissional. Isso aqui é uma família que eu conquistei, são pessoas do futebol, dois fisioterapeutas do Corinthians, isso não tem preço. Minha família de verdade, minha mãe, meu sobrinho, faltou minha sobrinha, meu irmão, médico do esporte também, do Corinthians, minha irmã, Pavanelli, fisiologista, que trabalha aqui no The Village, em breve vão estar trabalhando junto, cara que sempre estendeu as duas mãos para mim em todas as fases da minha vida, um cara que eu tenho um profundo respeito, quem conhece sabe da qualidade profissional dele, mas quem conhece sabe que ele é como pessoa. Esse daqui é um irmão da vida, eu e o Juninho de formas diferentes temos problemas semelhantes, né, Juninho? O cara que está sempre do meu lado, às vezes senta para conversar de treino pelo telefone, fica quatro horas conversando, a loucura, conversa da vida, um irmão, esse aqui é o Roberto, cara que acabou mudando aqui para os Estados Unidos, eu acho que até influenciei ele, é um amigão que me possibilitou estar aqui nos Estados Unidos, fez coisas que só um pai faria por mim, era o dono lá da Morareua, então quem tem, fazer um jabal para ele, quem tem interesse de, fazer o que eu estou fazendo agora, procure pessoas sérias para te ajudar e eu tenho certeza que esse é o melhor, é o melhor que está aí no mercado e virou um irmão que se eu viesse falar as coisas que ele já fez por mim aqui e que continua fazendo e que quer fazer coisas que só um pai mesmo faria, então minha saudade a todos eles nesse momento de corona nos afasta, mas penso neles todo dia, tenho saudade desses caras, e meu muito obrigado por e-mail ou por Instagram para bater papo, para saber de metodologia, para saber do livro, para saber dos cursos que a gente vai fazendo, para encher o saco, para fazer amizade, pode contactar quem me conhece, sabe que eu respondo, sou direto e reto, sei, falo que sei, não sei, falo que não sei, sou muito aberto, minha esposa aqui, é a maior parceira da minha vida, deixo aí, meu muito obrigado, espero ter sido claro, ter sido prático, que quem se viu em situações que eu explanei possa, a partir de amanhã, se for o caso, começar a aplicar, e eu estou aí para ajudar, tenho certeza que o Juninho está aí para ajudar, e com isso eu encerro a minha participação e fico aí aberto para a resposta, André, me dá uma luz agora aqui, muito obrigado, não sei o tempo que eu fiz, mas acho que falei mais do que devia, né? E aí, Flávio, o Juninho, eu liguei várias vezes para o Juninho, porque o Juninho, dormiu o Juninho, ele falou, Juninho, acorda Juninho, acorda Juninho aí, quanto tempo deu, eu não vi, cara, acho que foi por volta de quase duas horas aí, estou brincando, o Juninho estava ali a toda hora ligado aqui, ele ficou louco porque ele caiu do chat, ele queria voltar, falei, não vai voltar não, você não tirou a atenção, Juninho. Desculpa. Pessoal, bom, obrigado aí, por vocês estarem aí conosco, agradecer a você, Flávio, pela bela explanação que você fez, todo o conteúdo aí de muitos anos aí de empenho, trabalho, e sempre uma forma de trazer aqui um profissional diferente para falar dos seus conceitos, das suas aplicações, e o Juninho realmente sempre fala isso, sempre fala das discussões, todas as vezes que você colocou ele para pensar que você pôs ele na parede e fez ele correr atrás de muita coisa, várias coisas que vocês puderam fazer junto, e acho que não é à toa, talvez, que ele não está tendo lesão lá fora, com o grupo nele, talvez é uma metodologia, um trabalho que vocês há muito tempo vêm desenvolvendo, já foi aplicado algumas coisas lá no Corinthians, quando vocês estavam lá, e eu acho que essas coisas vocês vão levando para o resto da vida, essa essência, se algo lá atrás estava errado, não tem problema nenhum para vocês dois repensar, troca, vamos fazer o que é certo, porque eu acho que isso aí é o ponto-chave de qualquer grande profissional, isso é o que vocês são, e obrigado aí por toda a forma como você conseguiu passar o conteúdo de forma assertiva aí, e Juninho, se quiser fazer algumas considerações aí para o Flávio, até para mim poder pegar algumas perguntinhas aqui e passar para ele aqui, ver se ele pode ajudar o pessoal com algumas respostas, Ricardo Monteiro aqui mandando parabéns, o pessoal falando show de bola, gostaram da palestra, Juninho, fica à vontade aí, depois eu faço a pergunta para o Flávio. Espera aí, deixa o Juninho nessa fria também de responder, porque os caras vêm com as perguntas, queriam falar que eu não sei agora, não dá, fica aí Juninho, me ajuda aí que tem coisas... Não vai cair agora não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, me deixa só, já foi uma hora eu falando comigo mesmo, não fica o rosto de ninguém aqui. Você nunca falou tanto com você mesmo, Nossa Senhora, agora eu vi como eu sou chato. Bom, só dar os parabéns para o Flávio, dar os parabéns para o Flávio, porque realmente é bacana de ver, quando a gente vê o que a gente fez na prática ali, aí você começa a pensar todos os resultados que você tem com isso, realmente é uma perspectiva diferente. É um assunto denso, a gente sabe que é denso, o Flávio, ele teve que enxugar só 355 slides para poder ficar dentro de duas horas de palestra, é denso, mas complexo sob o ponto de vista de muitas peculiaridades, muitos pormenores que você tem que controlar, mas se você pensar é uma forma simples de pensar. A gente às vezes negligencia todo o profissional que a gente conhece, preparação física, trabalha força, mas às vezes negligencia alguns aspectos que são importantes. Então a gente às vezes questiona, mas por que eu estou machucando ainda seu treino de força, mas por que ainda não estou performando seu treino de força? Porque a gente às vezes não conduz ou não direciona o trabalho de força como ele deve ser direcionado e trabalhado, entendeu? Às vezes a gente tem alguns complicadores que a própria literatura nos traz, então você trabalhar em cima de IRM e depois você ter que sempre reavaliar para progredir carga, isso aí acaba sendo inviável. Não operacional, né? Eu trabalhava dessa forma e realmente eu não fazia, eu fazia uma vez e depois eu fazia de novo, porque no começo da temporada o atleta até se sujeita a fazer o IRM. Então se você propõe ali oito, dez exercícios, o cara vai fazer oito, dez exercícios a repetição máxima dele ali, mas depois você não repete o teste e por mais que você progrida em carga, você progrida de forma muitas das vezes subestimada. e quando o Flávio trouxe essa perspectiva da gente relativizar o peso em cima da massa corporal do atleta, no momento me soou um pouco ah, pô, isso não é do seu ponto de vista teórico, científico, isso não tem fundamentação. Mas na hora que o Flávio argumentou e eu pensei opa, peraí, então ele falou olha, então olha, quanto que você tá fazendo com seus atletas? Aí eu falei, pô, eu vou fazer esse exercício e comecei a olhar isso aqui representa 50%. Não, esse cara não pode tá brincando comigo assim não. Vou procurar na literatura. Opa, peraí, tem publicação em periódico de qualis alto falando que com 50% isso aqui, pô, meu atleta tá fazendo com 50%. Opa, peraí. Então você começa a olhar que às vezes a carga que a gente direciona em cima do RM do cara tá muito próximo da relativização de peso corporal. Então, opa, faz sentido. isso é prático e realmente dá pra me progredir. E aí a gente começou a estudar e achar muitos papers que nos referenciavam com relação a isso e aí criamos. Opa, peraí, isso aqui pode ser uma metodologia, isso aqui tem uma lógica por trás. Então, parabenizar por essa sacada ao Flávio, por trazer isso pra gente. Sei que às vezes é denso o assunto, é específico, que tudo que é específico chega a ser denso, porque as palestras que demoram mais é quando é um termo muito mais específico, né, André? Não tem como você ser generalista com algo muito específico, mas acho que ficou claro, pelo menos a minha é muito claro isso, porque no começo surgiu como algo, porra, peraí, não, porque eu tinha que quebrar os meus paradigmas, mas na hora que você... Fala que você não foi tão fácil assim te convencer, Juninho. Eu não fui tão educado assim, né, Flávio? Deu mais trabalho, né? Tomamos Red Bull, hein, Juninho, pra debater isso. Muito Red Bull. Aí, ó, quem acha que Red Bull é cerveja, não, é Red Bull mesmo, viu? Essa é a sexta lata que o Flávio tá tomando. Ô, Flávio, deixa eu jogar umas perguntas aqui que o pessoal colocou aqui, né? Eu já vou ler uma das últimas aqui. O Ângelo Merim colocou aqui. Primeiramente, parabéns, né, Flávio, pela aula e gostaria de saber se no dia do treinamento de força era após ocorria treino também no campo e qual estímulo vocês utilizavam para interconexão de carga? Então, Ângelo, primeiro um abraço pro Ângelo aí, colega, né? Toda vez a gente procura situações de confronto. Eu acho que isso aí vai matar amanhã, né, Juninho? Amanhã você vai entrar nisso daí. Sempre procura estímulos de confronto e que tenham definição rápida. Então, até as regras não permite, por exemplo, um contra um, vai, um exemplo mais simples, um contra um com o objetivo de fazer o gol, já sai na, na, em progressão e não permite o jogador ficar fazendo muita fuga, muita proteção de bola. Vai pra definir. Então, por quê? Sob o ponto de vista físico, vamos colocar assim, você tá tendo aceleração, muito embora seja com bola, tenha toda, e sobre o ponto de vista metabólico, ponto de vista mecânico, ponto de vista metabólico, ATP, CP, ou então ali um pouquinho glicolítico, mas não deixando ter fadiga acumulada. O cara realiza, volta, e aí você programa, de acordo com o número de jogadores, quantas repetições e quantas pausas. E aí, óbvio, não vai ficar num contra um. Você vai evoluindo, mas sempre para situações que permitam o que eu chamo de confronto, o Juninho tem, pode até explanar melhor com outras terminologias, mas sempre situações de confronto que não deixam o jogo começar a transcorrer para o lado aeróbio da coisa, né? Completa aí, Juninho. Não, até na parte que a gente vai falar amanhã, de small side games, a gente vai falar de muita coisa, muito se fala que o jogo reduzido traz força ou não traz, a gente acredita que não traz e eu vou tentar mostrar isso através de alguns artigos ali, mas o que a gente faz é o treino de small side games direcionado para as variáveis que permitam desenvolver ações mecânicas como transferência do treino de força, então a gente sempre faz treino de força e transfere isso para a validade ecológica de exercícios que tragam similaridade com as ações de torneio, então ações de sprint, ações de enfrentamento como o Flávio colocou aqui, nesses confrontos que o atleta consiga realizar ações mecânicas com acelerações altas ou com sprints próximos a sprints de torneio, a sprints de competição. Perfeito. Flávio, outra pergunta aqui, professor Flávio, boa noite, considerando o pouco tempo que temos em relação ao calendário de jogos, como seria o encaixe ideal no microciclo das manifestações de forças citadas por você na palestra? Quer começar, Julinho? Não, pode responder. Por isso que eu mostrei um encadeamento de longo prazo, mas quando você vai para a realidade do futebol profissional, de calendário posicionado, etc., optar por essa situação de carga ótima e monitoramento, o máximo que você puder de monitoramento de fadiga, porque você evita sobrecarga excessiva, eu vou deixar a bola quicando, tá, Julinho? Você evita a sobrecarga excessiva do ponto de vista neural e enxuga a quantidade, o volume. O grande problema aí não é a intensidade do exercício, é o volume, você ficar enchendo muita sessão, sendo que você tem toda a parte técnica, tática para treinar. Então, o que nós fazíamos no Corinthians? Aquela situação de pré-treino, nós colocávamos exercícios uma ou duas vezes na semana de desenvolvimento, né, então, o squat jump na carga ótima, distribuía, né, não todos os exercícios de uma vez, o half squat, ou então, às vezes, fazia o treino de treinó, poucos sprints e passava para o treino com bola, vamos dizer assim, sempre conversando com o treinador, né, alinhando com o treinador o que seria desenvolvido, né, para ver onde era o melhor lugar para colocar e, no caso do Corinthians, era mais fácil porque tinha muita tecnologia, monitorando o desgaste que o atleta vinha acumulando, né, o Juninho tem uma experiência muito maior do que a minha com controles de percepção subjetiva, porque lá a gente conseguia fazer um controle objetivo da fadiga, então, você levava para o treino, e o Juninho pode falar mais da parte subjetiva, você levava para esses treinos ou dosava o volume desses treinos de acordo com o desgaste que o atleta vinha acumulando, mas de maneira geral, manutenção uma vez por semana, esses treinos tem que ser curtos, não é uma hora de academia fazendo isso, se você fizer uma hora de academia fazendo isso, em algum momento você quebrou, esses treinos são curtos, você faz lá um, vamos supor, você começa lá com uma priometria de baixo impacto, tipo escadinha, coisas do tipo, os coordenativos, passa para um exercício de salto, que é rápido para se fazer, um exercício de desenvolvimento de potência, tipo um jump squat, e termina com alguma série de tiro no campo e já vai para o treino com bola, isso tudo você faz em 20, 25 minutos, entendeu? É enxuto, é enxuto, esse é um ponto de vista de manutenção, tem espaço e você pode treinar, aí você aumenta o volume, você faz mais séries, às vezes dependendo de como é, você pode fazer até dois períodos, ou muitas vezes no Corinthians, para não ficar aqueles dois períodos que o cara ficava lá, o cara vinha, se apresentava um pouco mais tarde, como esse treino é muito rápido, fazia os 30 minutos ali de treino, ia almoçar, descansava e estava pronto para o treino da tarde, então você aproxima um pouco mais, mas tem mais qualidade, então tem enx, é muito difícil dar uma resposta assim, afasta assim, mas é esse ponto de vista, com pouca tecnologia, erra para menos, treinos rápidos, não deixa de treinar, então, por exemplo, um exercício, dois exercícios, você pode fazer que não vai te quebrar, para sempre ter a manutenção, se tem que ser econômico, opta pelas corridas tracionadas, porque ela acerta o maior número de variáveis, e vai tentando fazer esse link com o treinador, para você ter um efeito somatório dos dois tipos de treino, não um interromper no outro, entendeu? eu só complementaria com a questão assim, em calendários condicionados, quando a gente tem dois jogos a semana, o que vai ditar a realização ou não realização de exercícios voltados ao desenvolvimento, é a fadiga do atleta, por isso tem a importância que o Flávio colocou de monitoramento constante, então, se a gente usar as escalas perceptivas, o atleta sempre vai nos reportar o estado físico dele, o estado de percepção, o estado físico dele, qualidade do sono, enfim, qualidade de fadiga percebida, as escalas que a gente comumente usa, e alguns controles, alguns monitoramentos objetivos, no caso, o controle de salto, a gente olha a curva SWC e vê como que está, se o cara está caindo muito da mediana dele, do referencial dele, e aí a gente, pô, esse cara está fadigado, esse cara não é legal a gente direcionar para algo de desenvolvimento, então a gente faz algo voltado mais à profilaxia, mas assim, a gente sempre coloca algo relacionado ao treino de força, a gente não pode deixar isso, e é o que o André colocou, o André Fornaziero colocou para a gente na palestra anterior, de hoje, é a questão de também, a carga também tem um efeito protetivo para o atleta, né Flávio, a gente não pode deixar de dar carga para o atleta, porque às vezes a gente, um cenário com pouca carga também leva o atleta à lesão, então aquele gráfico que o André colocou para a gente, ele faz todo sentido para a gente, não carga, é um ambiente perigoso, e muita carga, carga em excesso também é perigoso, então você tem que achar, equalizar essa questão, e isso tudo vai levar em consideração a individualidade, o estado biológico do atleta, como que ele está, ele está no estado de prontidão ótimo, não está, e aí você tem que avaliar caso a caso. As duas extremidades têm consequência, tanto o sub quanto o sobre treinamento tem essas consequências, e o grande problema é achar essa linha ali, que afasta a carga ótima do atleta, com a questão da sobrecarga do treinamento exacerbada, que é uma linha muito tênue, que a gente tem que ficar transitando. Quando é em situação que você não tem à disposição algumas tecnologias, como por exemplo, o monitoramento do salto, apesar de achar que essa já é comum, é uma coisa mais comum, mas supondo que não tenha, você tem que colocar o que a gente mostrou indiretamente na metodologia, você tem que acostumar o atleta a reportar escalas subjetivas para elas serem fidedignas. Você tem que criar um... Um hábito. Um hábito. Boa, André, essa é a palavra que eu estava procurando. Criar o hábito para aquela medida ser fidedigna e também aplicar, que muitas vezes a gente erra na coleta dessas medidas, como a gente aplica o teste. Às vezes a gente mesmo induz àquele famoso efeito de manada, todo mundo responder à mesma escala. Às vezes a gente também, por não criar um protocolo de coleta, acaba pegando a medida na hora errada, não dá o tempo... Adequado. Adequado para você fazer a coleta correta. Então você tem que criar um hábito. E isso é difícil. Falando assim, você criar esse hábito... Parece que é simples, mas não é, né, Fábio? Principalmente com jogador profissional, é muito difícil. Isso é muito difícil. Mas para você poder confiar em medidas subjetivas, ou você faz de forma sistematizada e padronizada, ou você começa a confiar numa coisa que pode te levar para o lado, para a direção errada, mesmo você achando que está fazendo o correto, né? Perfeito. E essa pergunta aqui, quem colocou, esqueci de falar o nome, desculpa, foi o professor que sempre está acompanhando a gente, o preparador físico, o Rodrigo Albuquerque, sempre está acompanhando aí tudo. Um abraço, Rodrigo. É um parceiro aí também, esqueci de falar o nome dele. Denis Rocha aqui, que também é outro, está sempre conosco aqui. Obrigado aí, né, Denis? Sempre por estar participando, perguntando, assistindo. É um prazer ter você aqui. Qual é a recomendação das sessões de força e potência por semana em um período preparatório e no período competitivo com um jogo por semana? Um jogo por semana? No início da semana, após o, vamos supor, jogou domingo, se você deu a segunda de folga, você pode voltar na terça ou na quarta com estímulo forte e 48, 72 horas depois o estímulo baixo. Ponto. Pré-temporada, dependendo do tamanho, né? Normalmente a gente já não tem mais, né? A gente tem um tempo antes, né? Não dá nem pra chamar de pré-temporada. É, tem que mudar até o nome, né? Mas supondo que seja uma pré-temporada, você pode fazer uma alternância, principalmente, assim, eu já tive casos de pegar, assim, dar até um domingo de folga, porque estava com uma característica do grupo ali que permitia. Então você consegue colocar três estímulos e aí você faz uma ondulação, um forte, vamos colocar assim, de maneira bem simples, um mais intenso, um mais volumoso, pouco volume no meio de semana e no final de semana mais volume e depois quebra, folga mesmo, não tem treino de nada, né? Eu iria nessa situação. Com certeza eu faria esse tipo, mas não podendo, dois treinos é o suficiente pra você conseguir melhor. Juninho? Perfeito. Juninho, quer fazer um complemento aí? Eu acho que, assim, é como você entende, compreende treino de força. A gente entende como treinamento neuromuscular, porque eu vou mostrar ali, o próprio jogo reduzido te traz algumas situações de carga mecânica que trazem adaptação pro atleta, né? Não gera força pro atleta, mas é uma resposta neuromuscular. E que se você dá um treino na semana, um treino de desenvolvimento e outros treinos acessórios, outros treinos pra complementar no sentido preventivo e alguns outros treinos voltados pra performance, dentro da validade ecológica, dentro do contexto de jogo, no próprio campo ali, você tá trabalhando a semana inteira com estímulos neuromusculares. Então, eu acho que a fama que você concebe, e aqui a gente não quer ensinar ninguém a trabalhar qual que é o protocolo pra você fazer isso, isso, isso. A gente tá querendo mostrar uma forma de pensar. E a escolha de todos os profissionais foi pra esse sentido, André. pra todo mundo pensar o treinamento de futebol, não é o treinamento de força do Juninho ou do Brava. É o treinamento dissociado, de um profissional ou de outro, né? É o treinamento de futebol, é tentar contemplar o fenômeno como uma coisa mais prática, mais simples. Então, é pensar o treinamento de força da seguinte forma. Então, eu voltei, respeitei a heterocrinia ao diferente tempo de recuperação do atleta, 48 horas pós-jogo, dependendo do jogo ali. Você voltou, você faz um treino neuromuscular, seja ele de desenvolvimento ou não, conforme você casar isso com a tua comissão. Depois coloca algum outro treino preventivo ao longo da semana. Vou fazer alguns sprints com pliometria no campo, no meu próprio aquecimento. Então, eu já tô contemplando os dois treinos de desenvolvimento que o Fábio colocou aí. Perfeito, perfeito. Pessoal, uma última pergunta aqui pra gente fechar, né, o Guilherme Acasso. Qual a sua sugestão de planejamento para cada estímulo de ganho muscular? Como? Pode ser até mais alongado pra responder, né, pessoal? Mas vejam o que fica melhor aí pra colocar, pelo menos aqui, alguns exemplos práticos. Resistência muscular, hipertrofia, força máxima e manutenção. Aí ele coloca assim, ó, no seu plano anual, eu vou entender isso, no seu planejamento, no seu macrociclo, eu vou entender assim, quando você aplica cada estímulo? Eu acho que fica o contexto melhor aqui, né, do que ele quis perguntar. Então eu vou repetir aqui, ó, qual a sua sugestão de planejamento para cada estímulo de ganho muscular? Como? Resistência, hipertrofia, força máxima e a manutenção dentro de um plano de 12 meses. Começa aí, Juninho. Assim, obrigado pela pergunta, Guilherme. Eu conheço o Guilherme, é um rapaz que trabalha com a América Mineira, muito bom profissional, a gente teve algumas breves conversas. A gente consegue o treinamento de força como um contínuo, né? Então, é como você fazer um alicerce, você não tem como começar um alicerce já direto do telhado, você não vai começar uma casa pelo telhado. Então a gente começa a construção. Então quando essas terminologias mais tradicionais, a gente já já aborta um pouquinho, a gente já já rompe com esse contexto, né? A gente entende o treinamento neuromuscular, então a gente começa, eu, pelo menos Juninho, começo com o treinamento de resistência e de força para preparar a estrutura, para dar alicerce para o atleta, preparar o stiffness desse atleta, preparar a junção músculo-tendina para ele suportar a carga, porque a gente vai querer colocar a velocidade nesse cara. Treinamento de força nada mais é do que esse cara render em velocidade, ele vai ter que correr. A modalidade exige isso dele. Eu quero que esse cara corra mais rápido, como o Flávio colocou, mais vezes por mais tempo, que ele não machuque. Então para isso eu tenho que construir uma lógica, no sentido dessa analogia de construir uma casa, tu vai colocar um tijolo para construir esse sistema músculo-esquelético no sentido de deixar ele mais forte. Então começaria com treinamentos de resistência de força, voltados para hipertrofia e ir progredindo para a potência. Perfeito. Então eu faço uma divisão didática colocando primeiro a ação contrato, depois a ação elástica e aí depois a gente faz a junção. Beleza. Flávio? Eu como eu vou explicar isso sem parecer confuso? Eu não vejo, por exemplo, eu não usaria essa terminologia, eu faço treinamento de hipertrofia. Por exemplo, para você, porque é um treinamento de resistência e força, né? A hipertrofia vem muito em conjunto com a nutrição. Eu entendi o que o Juninho está falando. Eu olharia mais ou menos naquele sentido daquele gráfico que são as bolinhas azuis indo na direção horizontal. eu prepararia com mais repetições enfatizando excêntrica o atleta. Começaria, então, não tem tanta velocidade de contração, mas tem uma ênfase na excêntrica. Pode ser com borracha, pode ser do jeito que for. Porque a gente está procurando stiffness, procurando essa base, né? E no começo de temporada isso aí vai gerar toda a dor muscular que ele precisa para começar essa adaptação. passo para um mecanismo de contração concêntrica acelerada, mas sem tanta ênfase em excêntrica, ainda não joga ele de cima, de nada. E depois passo a mecanismos que são mais robustos, vamos dizer assim, como corridas tracionadas, a pilometria já cobrando uma aceleração para gerar esse estímulo neuromuscular. Quando a gente fala de hipertrofia mesmo, de aumento de massa muscular, do atleta, por exemplo, nesses treinos acessórios que o Juninho coloca, eu trabalho sobre uma perspectiva de o treinamento naquele regime de hipertrofia, mas sem grandes esperanças de hipertrofia, ela vem como consequência do estímulo natural. Quando o cara precisa de hipertrofia mesmo, como já tivemos vários casos aí que o atleta acaba sendo prejudicado num confronto porque ele é muito leve, toda hora leva trombado de caipo, é uma questão mecânica, o cara é o fusquinha batendo com a jamanta. E aí você precisa de um trabalho conjunto com a nutrição, você esperar conseguir grandes ganhos hipertróficos com o atleta é difícil, você pode observar todos nós aí, a não ser que seja uma coisa a longo prazo como a gente mostrou na metodologia, que daí tem uma influência hormonal, o calendário permite, uma coisa que a gente não debateu porque não era o tema, mas quando você está coordenando a base ali, você tem que ver que horas é interessante você congestionar o calendário dos atletas, se você deixar 90% das categorias já entram em ritmo de jogo de profissional, quarto domingo ou terço e sábado, né, então você permite uma adaptação a longo prazo, agora um time, um atleta profissional, eu dou um exemplo nominal, olha a dificuldade que a gente teve para fazer o Pedrinho ganhar massa muscular, no Corinthians, suplemento que quer, nutricionista, fisiologista do bom e do melhor, equipamento, etc, etc, tem uma condição genética que influencia muito e uma condição da demanda do calendário, né, é aquela concorrência adaptativa, o cara está sempre jogando, então, tem que ter um esforço nutricional absurdo do atleta, ele precisa conseguir ter, vamos dizer assim, um superávit calórico, um balanço nitrogenado positivo, aí a Mitz deve ter explanado a respeito, então, é difícil você pensar assim, não, só porque eu estou treinando hipertrofia, ele vai ter um ganho de hipertrofia, eu já penso na questão de preparar a estrutura, músculo tendina, como o Juninho falou, para o cara vir gerar a potência, quando é um caso como esse que eu citei nominalmente, que precisa, aí, é suplementação, é nutrição, é virar babá do atleta para ele ter o lado nutricional, porque a demanda do nosso esporte é cruel no profissional para você gerar hipertrofia, aqueles caras são hipertrofiados e, 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 anos, mas você não vê grandes mudanças físicas num atleta quando ele chega no profissional e no decorrer da carreira, você vê uma mudança grande do, por exemplo, Ronaldinho Gaúcho, era um magrelo quando era moleque, mas teve a maturação, chegou, teve um treinamento, deu aquele boom, virou um cara muito forte, até ia colocar uma foto dele na aula, mas depois ele se manteve, enquanto ele estava em alto nível, era aquele, você não vê ele ganhar ou diminuir, aquele, aquilo que a genética dele, os hábitos dele permite, e aí essa mudança para ganhar massa, se você parar para pensar, um cara que é fisiculturista, que vive só para fazer isso, é difícil de ganhar massa muscular, você imagina um atleta de futebol. Perfeito. Pessoal, para a gente fechar aqui, bem, bem prático, a última pergunta dele mesmo aqui, do Guilherme, ele coloca assim, complementando, né, o que ele perguntou anteriormente, e durante a temporada, em uma semana cheia, com quantos dias antes do jogo que você trabalha com força excêntrica? Você quer falar primeiro ou eu, Juninho? Pode falar, pode falar. Dependendo da, a margem de segurança, 72 horas. 72 horas. Segurança. 48 é possível, 48 é possível, dependendo do, do, do estímulo, e também da característica, se é um atleta adaptado àquilo, né. Ah, vou fazer, nunca fiz o ioiô, 48 horas antes do jogo, eu vou levar o cara no ioiô, ele nunca fez, vai, entendeu? Sim. Então, depende do, do, do atleta. Uma margem de segurança, 72 horas, é, mas é possível com 48. Perfeito. Juninho? Vai só depender da, da magnitude da excêntrica, vai depender, a característica da contração, né, se vai ser uma excêntrica, no caso do ioiô, uma excêntrica acentuada, né, você vai ser uma excêntrica voltada para o ciclo alongamento, encurtamento, mas a janela de, de segurança é 72, 72 horas, para você não ter nenhum problema. Perfeito, perfeito. Bom, pessoal, quero agradecer vocês aí, pela presença, Flávio, mais uma vez, cara, muito obrigado mesmo aí, de coração, por você ter participado aqui conosco, aceitado esse convite aí nosso, principalmente do Juninho, né, que fez esse contato entre nós todos aqui, para isso aqui tudo acontecer, quero deixar já um recado para você, que é a nossa última palestra, mas não significa que a gente vai parar por aqui, né, a gente vai continuar fazendo muita coisa aqui, junto com o Juninho e vários outros profissionais aí, então, espero que você possa estar acompanhando, então, amanhã, às 10 horas, palestra com o cara aqui, que a gente vai encerrar amanhã, esse nosso ciclo de palestras aqui, de grandes conteúdos, grandes profissionais que passaram por aqui, Flávio, obrigado mesmo, cara, por ter disponibilizado esse teu tempo, de ter ficado aqui conosco, foi um prazer estar aqui com você, cara, e espero que outras vezes nós consigamos fazer algumas coisas, que você possa estar aqui junto conosco, outros projetos que nós venhamos fazer, se Deus quiser aí, cara, obrigado mesmo. Primeiro falar que o melhor ficou para o final, né, Juninho? E agradecer, agradecer a todo mundo a paciência, né, quem me prestigiou, quem assistiu uma parte vai voltar a prestigiar também, porque eu sei que eu falo demais, né, me desculpar até ter passado, eu nem olhei o relógio, larguei o pau aí, dane-se, vamos embora. E agradecer quem acompanhou do começo ao fim, espero ter contribuído, independente de qualquer coisa, façam as pessoas refletirem, ter uma reflexão a respeito da prática delas, o que faz sentido, o que não fez, o porquê que não fez, ou porquê que fez, e espero ter passado algo fácil, pô, faz sentido e é fácil, não explicar de uma maneira muito rebuscar, nada o porquê do porquê, e a pessoa olhar e falar, cara, e aí? Como é que eu faço isso? Entendeu? Tentei ser o mais direto e reto possível. Com certeza, Flávio. Obrigado pelo convite, André, estou à disposição para outras ideias aí, temos que bater aquele papo nós três. Certeza. Muito obrigado a todo mundo, obrigado para quem prestigiou, obrigado, Juninho, sabe que você é meu irmão, e encerra aí com o seu convite para amanhã. Ó, antes de fazer o convite, né, Fábio, só passando aqui, Juninho, para deixar para o Flávio aqui, Osmar Ferreira, dando parabéns, a Michelle, também aqui lá do América, passando para nós aqui, um abraço aqui, mais um grande dia, com palestras sensacionais, elogiando o Alessandro aqui, amigo meu, parceiro aí também, parabéns aí pela aula, Flávio, amigos aí, me dou um abraço para o Juninho, Claudinho Creato está aqui também, um grande abraço aí, Claudinho, lá da Preparador Físio Botafogo da Paraíba, eu acho que você está aí ainda, né, Claudinho? Para mim não falar nem uma besteira aqui, porque eu já errei o tempo que o André estava no Paraná, né, falei, um pouco de tempo, era seis anos que o cara ficou lá, você vê as ratas que eu dou ao vivo, no offline, no online, eu continuo fazendo as mesmas cacas. Mas, Juninho, faz aí, como o Flávio disse aí, um convite aí para esses finalmentes seus, de amanhã, para a gente encerrar esse ciclo de palestras aí, meu velho. É, na verdade, a gente vai terminar amanhã esse evento, que eu acho que foi brilhante, né, e acho que a pretensão a gente falar, pô, terminar, o melhor ficou para o final, eu acho que não, o melhor ficou para o primeiro dia, para o segundo, para o terceiro, e assim sucessivamente, só aumenta a minha responsabilidade, porque cada palestra que foi, foi melhor, então, eu não sei se eu estou à altura, também não sei se eu vou superar as expectativas, mas, na verdade, não tem nem essa pretensão, de fazer melhor do que ninguém, nem, é mais deixar uma ideia, né, do que foi esse projeto, são pessoas que comumente não aparecem, mas são pessoas que, para mim, são referência, todas elas, sem tirar nenhuma, por esse equilíbrio, né, teoria e prática, eu acho que isso é o mais importante, né, a gente se alicerçar na ciência, para conduzir as nossas condutas, mas, acima de tudo, ser prático, né, não adianta nada a gente só trazer, os melhores cientistas do mundo, para determinados assuntos, e aí, quando a gente viu, as pessoas pouco tiveram na prática, ou se tiveram, não tiveram nos determinados, nos diferentes contextos, que a gente procurou trazer os profissionais aqui, time grande, time pequeno, enfim, profissionais de diferentes áreas, para tratar esse assunto, que a gente gosta muito, e a gente traz, então, convido a todos, estejam amanhã presentes, para a gente discutir, sobre outros pontos de vista agora, mais para uma perspectiva metabólica, o Flávio trabalhou, trabalhou a perspectiva neuromuscular, trabalhou amanhã a perspectiva metabólica, e espero que a gente traga, boas reflexões, e boas discussões, só cuidado para não bater muito, afinal de contas, né, Juninho, isso aqui, tudo que você falou aqui, o Flávio colocou aqui, o futebol já diz isso, ninguém faz nada sozinho, então, acho que o contexto de cada um, que chegou aqui, cada um agregou como pôde, com o seu conteúdo, da forma como tinha para passar a sua mensagem, e eu tenho certeza de que, cada palestra que foi ministrada aqui, deu para aproveitar muitas coisas, muitos detalhes, com certeza, essa essência de conseguir levar isso para a prática, e trazer novos insights, de aplicações para os profissionais, que estão nos acompanhando, então, pessoal, 10 horas da manhã, 10 horas da manhã, de amanhã, eu estarei aqui com o Juninho, para a gente encerrar o evento, Flávio, mais uma vez, cara, obrigado aí, valeu mesmo, vamos se falando, Juninho, você agora está na boa, está de folga hoje, que eu sei, e vocês aí, então, a gente se encontra amanhã, pessoal, beleza? Obrigado aí, vocês pela presença, mais uma vez aí, e amanhã, estamos juntos aqui, às 10 horas, grande abraço. Valeu, gente, abraço. peraí, E aí, Obrigado.